Vou voltar, já falamos o nome dele e já falou. Sim, sim, é verdade. Então, dois chatos atrapalhando minha foquejoada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Podemos começar abrindo, então, a nossa parte da tarde dos debates do primeiro simpósio de história e música. É com vocês, pessoal. A fala de vocês. Dani, obrigado. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui conosco na parte da tarde. Agora, para a gente continuar o nosso simpósio de história e música, eu queria falar que estou muito entusiasmado com esse dia e quero cumprimentar meus colegas e todo o público que está aqui porque estamos, de fato, conseguindo fazer um encontro e convergir tantos assuntos que são tão caros a nós e num momento onde a sobrevivência tem sido um desafio, a gente encontrar mecanismos para superar essas formas que se impõem a gente de cerceamento de contato social e conseguir usar a plataforma da internet como um meio de convergir conhecimento, democratizar o acesso a um assunto que é muito debatido, ele é muito colocado no senso comum, mas poucas vezes a gente tem oportunidade de falar no âmbito mais científico sobre isso. E aqui eu estou falando no sentido amplo sobre história e música, eu acho que esse simpósio nasce de um anseio que a gente vinha já conversando com os amigos do Instituto Bixiga há um tempo sobre como conseguir criar um evento para convergir tantos debates dentro dessas grandes categorias que são caras aos pesquisadores e que muitas das vezes o cerceamento científico faz com que a gente não se encontre. Pesquisadores da música ficam nos seus redutos da música, pesquisadores da história ficam nos seus redutos da historiografia e aí a gente reforça os cânones de pesquisa, às vezes a gente não consegue ter uma troca, essas trocas às vezes se dão muito de forma espontânea e no calor da habilidade de cada um de conseguir criar contatos as suas próprias redes. Então, eu acho que, num sentido do seu propósito, da sua própria militância, o Instituto Bixiga vem cumprir aqui não só uma de suas etapas com o seu devir social, mas com o seu devir dos pesquisadores, que é promover o nosso encontro, conseguir trazer tantos trabalhos, na verdade estamos falando aqui hoje em sete trabalhos, oito trabalhos, mas que efetivamente são pontos distintos e que convergem. Se no primeiro momento, na parte da manhã, falamos basicamente do espectro cultural, do desdobramento histórico da música na cidade de São Paulo, mais precisamente, tivemos aí um debate muito rico e felicitei muito na parte da manhã a escolha de a gente ter conseguido alicerçar a fala das nossas apresentadoras com um grande contínuo do tema. Tivemos a apresentação lá do começo do século XX, essa mediação que a Juliana trouxe sobre o mercado fonográfico, Denise trouxe um pano profundo sobre as mediações culturais acerca do dia a dia, ou mais precisamente das convenções acerca do que era a música e seu espaço cultural fora dos teatros e também nos teatros, o que eram as companhias de teatrais, companhias de revista. E a Flávia trouxe para a gente essa expressão mais consolidada dentro do âmbito musical e toda essa transformação da música, seja no âmbito mais objetivo, quando a gente vê a transformação do instrumento, seja no diálogo com as suas fontes e trazendo particularidades históricas muito interessantes sobre a morfologia da música. Eu cumprimento mais uma vez esse trabalho que foi apresentado na parte da manhã. E na parte da tarde, isso nasceu com uma outra proposta quando debatemos, que era trazer o foco para, de fato, quem são os sujeitos que fazem a música. É comum no cânone científico, no cânone do senso comum, falarmos da música e, sobretudo, a recepção da música, o estilo musical enquanto um gênero de uma expressão cultural, mas muitas vezes, e isso é uma coisa que já nos debatemos ao longo de algum tempo, é poder falar mais concretamente de uma questão que é central e que normalmente parte do princípio daqueles que o fazem, que é quais são os limites, as condições históricas, sociais, políticas da inserção desse grupo de artistas, trabalhadores, artesãos que se inserem nesse contexto, quais são as condições efetivas de afirmação desses seres numa sociedade que é amplamente cerceada no metabolismo do capital, que é amplamente segregador e muitas vezes oculta, estranha nosso gênero humano entre nós e nos coloca frente a condições muito distintas sobre nós mesmos, das quais, quando não superamos a alienação, não conseguimos enxergar nada no outro, a não ser uma mercadoria. Eu queria cumprimentar, e aí já vou encerrar a minha fala para poder passar a palavra. Primeiramente, o grupo dos palestrantes da parte da tarde, vou começar de trás para frente do que a gente tinha proposto aqui no nosso cronograma, mas a presença do Henry, que é uma presença, vou falar em tom pessoal, muito especial para mim, o Henry foi uma pessoa que, desde o meu primeiro momento na etapa do mestrado, se mostrou como uma referência de pesquisa para mim, porque ele, por ser músico e historiador, trazia essa convergência de um debate ontológico, empírico, sobre a condição de ler a música numa esfera que fosse forjada a partir do seu lastro da humanidade. Fosse na sua dissertação de mestrado, onde ele centralizou o debate com o Ernesto Nazaré, quanto no doutorado, que o debate foi Mário de Andrade, com o qual eu, com uma presunção jovial, procurei contribuir ancorado sobre seus ombros, mas muito grato desde o início, então a participação dele, para mim, tem um cúmulo especial. Os demais participantes, Hudson Lima, Luciana Requião e Flora Milito, são, na verdade, amigos que o mundo acadêmico nos apresenta, e eu preciso agradecer as causalidades que se põem no dia a dia, porque foi numa lida, procurando por fontes, que eu resolvi mandar um e-mail para o Sindicato Musical do Rio de Janeiro, Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, quando eu mandei um e-mail pouco esperançoso, porque eu acreditava que esses e-mails, a gente manda um e-mail procurando algum contato, mas sabe muitas vezes que esses e-mails são caixas de e-mail vazias, muitas vezes não tem o acesso, quando eu tive uma grandissíssima surpresa, pela grande gentileza e espírito humanista da Luciana, que respondeu o e-mail, e não só respondeu, como me convidou a poder me aprofundar mais nesse trabalho sobre a dinâmica dos músicos e suas condições de trabalho, ela que é, acho que, uma das maiores referências brasileiras nesse debate sobre a condição de trabalho do músico, e ela vem contribuindo decisivamente sobre uma questão de gênero que é estrutural, histórico e social, para a gente, muito cara, e a partir do meu contato com ela que eu tive a oportunidade de conhecer outras grandes pessoas, maravilhosas pessoas, e que hoje somam grandemente para o nosso debate aqui, que é o Hudson Lima, também uma pessoa que foi extremamente, tanto o Hudson quanto o Flora, pessoas extremamente humanistas, extremamente agregadoras e me recebendo de portas abertas, mas mais do que isso, são pesquisadores, estão aqui pelos méritos da pesquisa e os méritos de, talvez, poderia dizer, da originalidade de suas pesquisas. Tanto o Hudson mergulhando num tema que é um tema irmão meu, que é do Centro Musical do Rio de Janeiro, e mais do que irmão, poderia dizer até que é um tema pai, não é, Hudson? Você vai poder falar aí. E a Flora, que traz um debate também que é caríssimo a nós, cientistas sociais, cientistas historiadores, e cientistas das condições humanas como um todo, que são as outras formas de inserção do músico à luz dessa sociedade contraditória do capital. Então, vou deixar que cada um se apresente com mais um perfil de suas adequabilidades, mas queria agradecer muito esse momento. Estou muito feliz, muito entusiasmado. Eu acho que a pesquisa, ela cumpre seu papel quando ela consegue dialogar, eu acho que ela fecha aquele processo, quando a gente consegue voltar para a sociedade aquilo que ela nos deu. Então, Hudson, vou passar a palavra para você, vou acionando aqui a apresentação, mas espero que vocês todos tenham uma excelente experiência aqui, que eu estou empolgadíssimo já. Obrigado, pessoal. O microfone é fechado, Hudson. Prontinho. Queria dar uma boa tarde a todos, agradecer muito esse convite do Instituto Bexiga, agradecer o fato de estar em São Paulo, mesmo que remotamente, porque é uma cidade do meu coração, que eu aprecio demais, aprecio muito o trabalho de pesquisa que se faz em São Paulo. Estou aqui dividindo a mesa com pessoas incríveis, que são exímios pesquisadores, que são colegas, amigos, pessoas que muito contribuem, tanto para a história, quanto para a música, para a pesquisa brasileira. E eu gostaria de começar a falar um pouquinho do meu trabalho. Breno, eu acho que está passando outras coisas, né? Acho que agora sim, entrou o primeiro slide. Falar um pouco primeiro sobre mim. Na verdade, eu sou um músico violoncelista, já toco algumas décadas profissionalmente, majoritariamente em orquestra sinfônica, embora eu atue em pequenos grupos também, em grupos camerísticos, mas a minha atuação profissional assalariada é na orquestra sinfônica, eu toco aqui na Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. Além disso, eu também sou psicanalista, e eu sempre falo muito com a Luciana Requião, que por acaso é a minha orientadora, a qual tenho a honra de ter como orientadora, que o meu grande interesse é, na verdade, no humano. Então, independente da área que eu transite, seja na história, seja na música, seja na psicanálise, o meu olhar ali é sobre como os humanos se relacionam e de que maneira eles conseguem articular socialmente sobre suas vidas. O meu grande campo de pesquisa, na verdade, eu diria que o meu vetor de pesquisa são as relações de poder no campo da música. Mais precisamente na música de concerto, porque é a área onde eu possuo mais intimidade. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados hoje, e, Breno, se por acaso ficar excessivo o tempo, você pode sinalizar, tá? O título dessa apresentação é Texto e Contexto. Música e ações trabalhistas na primeira década do século XX no Rio de Janeiro. Pode avançar, Breno, por favor. Uma das questões que sempre me permeou quando eu comecei a tocar profissionalmente era até que ponto o músico reconhecia que a sua atividade era um trabalho. O início da consciência. Essa é a grande pergunta. Tocar é um trabalho? Será que os músicos realmente se sentem trabalhando quando estão exercendo sua atividade, quando estão em um concerto? Durante o final do século XX, ao iniciar a carreira de músico profissional, direcionava-me a um casamento no qual eu iria tocar. Uma das integrantes do grupo disse vamos fazer o serviço. Serviço era uma palavra que até então eu não havia escutado entre músicos, que geralmente refere-se aos trabalhos através das funções realizadas. Vou fazer uma gravação, vou a um ensaio, vou tocar em um show, fazer um concerto, vamos ali tocar naquela gig. Foi possível observar, através da minha experiência laboral, com mais de duas décadas de atuação, que para o profissional da música, classificado rotineiramente como artista, assumir-se enquanto trabalhador é uma tarefa que demanda um processo contínuo de consciência das suas atividades. É uma elaboração que se inicia logo após o convite à primeira remuneração, chamada entre os músicos, geralmente de cachê. Pode seguir, Branco. E aí, enfim, você, enquanto músico, recebe o convite para o seu primeiro cachê, para o seu primeiro trabalho. Geralmente não vão te chamar dizendo que é um trabalho, vão te chamar, bom, você vai tocar num casamento, você vai tocar numa gravação, você vai fazer um concerto, e é assim que geralmente os arregimentadores, eles entram em contato, né? Olha, tem uma apresentação para fazer no lugar tal, o cachê tal. Topa? Ok. Imagina para o músico que está iniciando a carreira, que é recém-chegado no campo, né? As inseguranças ficam presentes a cada momento no qual as competências demonstradas precisam estar alinhadas aos códigos de profissionais mais experientes. Esses que, por sua vez, portam a expertise e a responsabilidade de levar o debutante às novas possibilidades de trabalho. É claro que quem está chegando ali no ambiente profissional vai querer exercer a sua performance de uma maneira que possa agradar aqueles pares que estão ali presentes no trabalho. Pode seguir, Breno. E aí, uma das frases muito comuns a quem está iniciando na carreira, sobretudo quando toma contato com o professor empregado naquele ambiente, muito habituado àquelas formas de de trabalho, de exigências do trabalho, são frases assim, toca bem, toca afinado, cuidado com o arco. Aqui eu estou falando do arco porque eu sou violoncelista, né? Mas se fosse um instrumentista de sopro, eu falaria cuidado com a maneira como você só para o seu instrumento como você executa essas questões da execução, né? Algumas citações a seguir. A música de concerto, sendo uma prática social, depende da aquisição de códigos, de um saber que engloba dos aprendizados corporais, gestos e uma linguagem própria aos praticantes, portanto, dependente do convívio entre os músicos e produtores. O músico profissional depende da elaboração de redes de convívio entre os praticantes de modo a criar uma permissão para que os artistas possam entrar e permanecer no mercado de trabalho, seja pelas indicações dos pares ou pela obtenção de uma habilidade técnica. Nem sempre a habilidade técnica é o suficiente para que você possa ganhar um cachê, para que você possa exercer um trabalho. É necessário também essa indicação dos pares. E isso é muito delicado para quem está iniciando na carreira, né? E aí entra as famosas panelinhas, né? Quem pode tocar com quem, para onde, como? Seguindo o Breno. Aí eu faço uma citação do nosso anfitrião, do Breno Amparo. Ele diz, o nível de desenvolvimento técnico subordinado às condições nas quais se estruturam a peculiaridade da forma do respectivo trabalho no capital exige do trabalhador a dedicação exclusiva ao aperfeiçoamento técnico de um único instrumento. Isso, sobretudo, na música de concerto, quando a gente fala desse aperfeiçoamento hiper especializado, né? Precisamente, por essa via é que se expressa o potencial da divisão hierárquica do grupo. Os trabalhadores que têm seu desenvolvimento técnico, ou seja, habilidade social e técnica do instrumento em relação ao grupo e em relação à obra de arte, eles estão mais alinhados às expectativas do escopo estabelecido pela estrutura de comodo da organização. Acumulam funções. Não apenas como executantes, que seria uma espécie de função primária, mas também da chefia de seu respectivo grupo de instrumentos. Aquele famoso chefe de naipe, né? Ressalta-se nesse sentido que apesar do caráter coletivo em sua forma organizativa, existem mediações que explicitam a hierarquização de funções dentro do organismo. Seguindo. Aí eu faço uma citação da Simões. Falar em músicos como profissionais envolve o conhecimento de certas especificidades de seu ofício. Diversas são as competências e qualidades exigidas pelo tipo de trabalho não alienado desempenhado pelo músico. Este é esse movimento entre dois mundos. Sendo artista, criando e interpretando, mas também trabalhador, vendendo sua força de trabalho no mercado. Eu fico imaginando também essa ambiguidade existente entre o músico. Eu sou um artista ou eu sou um trabalhador? Se eu sou trabalhador, eu tenho que me adequar a determinadas regras e normas. Que normas são essas da instituição, né? Então, muitas vezes, o sujeito fica sem muitas possibilidades de exercer atividades artísticas em virtude de ter que copiar determinados modelos. Sua atividade não apenas pode ser definida como um mero lazer, apesar de muitas vezes seguidamente prazerosa e muitas vezes sem fins lucrativos, mas também escapa a categorização usual de trabalho remunerado, pois nem sempre o critério econômico é o suficiente para diferenciar o amador do profissional. aliar arte e profissão parece constituir um desafio e uma ambiguidade, tanto para os analistas da matéria quanto para seus protagonistas. Chega aí, vamos tocar, vamos tocar alguma coisa, vamos fazer uma resenha, toca aqui no barzinho, vamos tocar aqui em casa, né? E aí, como é que você vai cobrar caixa nesse momento? Não tem como. Às vezes, são relações de intimidade com alguns pares e você exerce aquele trabalho sem remuneração. Seguindo, Branco. E eu falo agora um pouco da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo no meu doutorado, né? E o que que essa pesquisa buscou, assim, para tentar compreender melhor essas relações entre esses músicos, as relações profissionais entre esses músicos? Busquei a seleção, organização e avaliação dos materiais contidos no acervo documental do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Esse Sindicato dos Músicos, ele, no ano de 1907, ele se chamava Centro Musical do Rio de Janeiro. Leitura das atas das reuniões do Centro Musical do Rio de Janeiro até o ano de 2021. Levantamento bibliográfico sobre as relações sociais no período da Belle Epoque. Da Belle Epoque carioca. Análise dos discursos dos textos encontrados nas atas e na Hemeroteca Digital Brasileira. Por que que eu resolvi olhar para trás, olhar para esse pretérito, para ver como que a gente chegou onde chegou, né? Porque não basta só apontar os problemas, mas também a gente precisa fazer uma análise crítica de como nós chegamos até aqui, né? De que forma essas orquestras surgiram, que instituições são essas, quem acredita nessas instituições. Podemos seguir, Brantos. E aí eu fiz alguns apontamentos aqui do Correia só para ilustrar um pouco, né? De onde nós viemos, para onde nós estamos indo. O início da música de concerto sinfônica no Brasil. Como aponta a Correia, durante praticamente todo o império, não se teve notícia entre nós da existência de qualquer organização sinfônica permanente. As orquestras atuantes eram arregimentadas de modo fragmentado, selecionando músicos daqui e dali, quase todos não profissionais e só familiarizados com gênero lírico. Uma única forma musical predominante nas salas de concerto. Pode seguir, Brantos. Nos anos, ao entorno de 1880, pouquíssimos eram aqueles, mesmo no Rio de Janeiro e em São Paulo, as duas cidades musicalmente mais movimentadas do império, que já haviam assistido a um concerto sinfônico dos moldes do que se faziam em outros centros, cujo o número de concertos era mais constante, tanto na Europa como nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, o Cassino Fluminense e o Palácio Imperial da Quinta Dua Vista eram os locais mais atuantes, onde, sob o título de grande festival lírico-sinfônico, com a inclusão de banda e coro, executava-se uma série de peças curtas, que eram com orquestra, que eram com instrumentos solistas ou cantores. Seguimos. Ainda segundo Correia, a primeira tentativa válida de se criar uma orquestra estável deveu-se ao regente e compositor Carlos de Mesquita, que estudara no Conservatório de Paris. Atribui-se à Mesquita a primeira série de concertos sinfônicos regulares do Rio de Janeiro. Em junho de 1887, surge a Sociedade dos Concertos Populares, tendo como principais regentes o próprio Carlos de Mesquita e Roberto Kisman, este eleito em 1878 o mais jovem diretor da Sociedade Filharmônica do Rio de Janeiro. Podemos seguir, Branco. Depois, quem quiser os slides completos, eu posso enviar, vocês podem pedir por e-mail que eu envio todas as citações. Em 1889, com a queda do Império, a sociedade dissolveu-se, durando então 18 meses de existência. Só em 1896, no regime republicano, é que aparece o primeiro organismo sinfônico durável, sob a orientação de dois músicos, Leopoldo Miguez e Alberto Nepomuceno. Cabe ressaltar que eles eram regentes e também compositores, que tomou o nome da Associação dos Concertos Populares. Durante dois anos, essa instituição realizou um trabalho preliminar na educação do gosto musical das plateias no Rio de Janeiro. Ou seja, já existiam concertos didáticos naquela época. Porém, apesar dos esforços na obtenção de verbas federais, que ajudariam a manter em dia o salário de seus componentes, a Associação foi obrigada a encerrar suas atividades em 1898. Parece que crise sempre existiu, né? Na música de concerto. E sobre o cenário, Que cenário era esse que essas instituições se desenvolviam? Sobretudo nesse início do século XX, que parece que tinha ali uma grande efervescência no Rio de Janeiro, uma efervescência cultural, de considerar que o Rio de Janeiro era uma cidade em grandes desenvolvimentos arquitetônicos, estruturais. Quem eram os trabalhadores e trabalhadores no Rio de Janeiro no início do século XX? Eu acho que essa é uma grande pergunta também. Podemos avançar, Breno. O trabalhador na primeira década do século XX. Apresento aqui um breve panorama do contexto social no qual ocorriam as relações entre os habitantes da cidade, esta que gozava de seu primeiro período republicano. Nos aponta José Carvalho que o fim do império e o início da república foi uma época movimentada de ideias, em geral importadas da Europa. Na maioria das vezes eram ideias mal absorvidas ou absorvidas de modo parcial e seletivo, resultando em grande confusão ideológica. Seguiu, Breno. Notícia do recenseamento do Rio de Janeiro. Aliás, os recenseamentos são super importantes para que a gente consiga compreender como fonte essa época do início do século XX. A cidade do Rio de Janeiro foi de 1808 até 1907 o centro de todos os movimentos políticos que agitaram o Brasil. Cérebro e coração de todo o país foi sucessivamente capital do governo federal, capital do vice-reino, capital do Reino Unido a Portugal, capital do Império e é hoje capital da República. A situação da cidade cuja história procuramos sumariamente esboçar é admirável. Esse admirável aí é algo a se destacar. Então, quem eram esses habitantes? Quem eram os habitantes da cidade do Rio de Janeiro em 1906? Em 1872 moravam na capital 274.972 pessoas. Em 1890 esse número cresce para 1522.651 atingindo em 1906 8.111 443. A densidade populacional era de 247 habitantes por quilômetro quadrado em 1872 passou a 409 em 1890 e a 722 em 1906. O Rio de Janeiro era a única cidade do Brasil com mais de 500 mil habitantes e abaixo dela haviam São Paulo e Salvador com um pouco mais de 200 mil habitantes cada uma. São números mas esses números são muito importantes para a gente conseguir compreender que personagens eram essas que viviam na nossa época. Seguindo. População negra fala-se muito pouco sobre essa transição entre a abolição da escravatura e esses escravos que ficavam circulando pelo Rio de Janeiro em que eles trabalhavam como eles viviam a gente fala muito a partir do ano de 1922 da semana de arte moderna enfim mas o que vem antes essa transição entre esses trabalhadores eu por exemplo sou neto de escravizado e Campo dos Goitacazes aqui no Rio de Janeiro foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão e eu fico me perguntando assim uma coisa até que meu avô não falava muito porque devia ser muito traumático para ele como é que esses escravos viviam nessa época como eles se alimentavam como eles criavam sua subsistência o Rio de Janeiro concentrava um grande contingente de negros dos 1522.651 habitantes da capital registrados em 1890 aproximadamente 180 mil ou 34% foram identificados como negros ou mestiços o censo de 1906 curiosamente não registra esses dados sobre a discriminação dos habitantes pela etnia o historiador Sidney Chalube indica que possivelmente o dado foi excluído devido às tentativas de embranquecimento da população do país seguindo está tudo bem de horário aí Bram? só ir me avisando e os estrangeiros havia 210.515 indivíduos de nacionalidade estrangeira entre os 811.443 habitantes da cidade em 1906 o que representa 26% da população total da cidade contra os 24% de 1890 dentre os estrangeiros 183.393 eram portugueses representando 16% da população total da capital contra os 20% de 1890 podemos seguir? tá, mas e as mulheres né? em 1890 havia na cidade 293.657 homens e 228.994 mulheres o que representava 56% e 44% da população total dentre os 155.202 imigrantes estrangeiros que habitavam a cidade 109.779 representando 71% era do sexo masculino no recenseamento de 1906 o número era de 463.453 homens e 347.990 mulheres representando respectivamente 57% e 43% da população total dos 210.515 habitantes de nacionalidade estrangeira recenseados 150.880 ou 71% eram do sexo masculino eram muitos homens vivendo na cidade nessa época seguindo o Bruno e a faixa etária deles em 1890 havia no Rio de Janeiro 163.137 habitantes entre os 15 e 30 anos de idade era uma população jovem 31% da população total em 1906 havia 254.672 nessa mesma faixa etária o que representa o mesmo número de 1890 em porcentagem era uma população bem jovem e cabe dizer também que o número de analfabetos era muito grande então que pessoas eram essas que poderiam frequentar as instituições já que estamos falando do centro musical dessa época quem era possível de entrar como ponto de referência mais amplo sabe-se que a emancipação dos escravos e o movimento imigratório foram os dois processos que ao longo de várias décadas forjaram o homem livre trabalhador expropriado que deveria se submeter ao assalariamento ao longo da segunda metade do século XIX é este homem livre leia-se livre da propriedade dos meios de produção isto é despossuído e será a figura essencial da formação do mercado capitalista de trabalho assalariado será que existiam músicos escravos? no Brasil de quase quatro séculos de escravidão construir uma identidade de classe para os trabalhadores esbarrava na imagem negativa do trabalho até o século de IX a regra era trabalhava quem era escravizado ou os livres que não possuíam escravos nossas classes dominantes não tinham como se apoiar numa tradição cultural ou religiosa de valorização do trabalho e por isso não confiaram apenas na mensagem ideológica que rezava o trabalho dignifica o homem o trabalho é o caminho da ascensão social etc podemos seguir e como os trabalhadores se ocupavam no alto havia um pequeno grupo de banqueiros capitalistas e proprietários seguia-se um precário setor médio composto basicamente de funcionários públicos comerciários e profissionais liberais de tamanho semelhante ao anterior era o setor do operariado que incluía principalmente artistas operários do estado e trabalhadores das novas indústrias têxteis além dos empregados em transporte finalmente vinha o que dava ao rio marca especial em relação a outras grandes cidades da época o enorme contingente de trabalhadores domésticos de jornaleiros de pessoas sem profissão conhecida ou de profissões mal definidas esse lumpen representava em torno de 50% da população economicamente ativa com pouca variação entre 1890 e 1906 seguimos fundação casa de Rui Barbosa Augusto Malta Augusto Malta foi importante fotógrafo na época essa foto é de 1905 que tanda na rua do Resende vendedores ambulantes as linhas traçadas no chão e os números no meio fio indicam as casas marcadas para desapropriação durante a reforma Pereira Passos que ocorreu entre 1903 a 1906 imagina essa desapropriação desses trabalhadores e aí você coloca uma orquestra sinfônica no meio disso tudo podemos seguir Breno podemos avançar esses são alguns dados do recenseamento de 1906 algumas fotos também que constam nesse mesmo recenseamento e aí nós começamos então a falar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro o Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro origina-se como centro musical ainda como sociedade civil em 4 de maio do ano de 1907 aqui no Rio de Janeiro seguimos Breno? aqui são algumas notícias que eu coletei da Hemeroteca Digital Brasileira alguns jornais falando sobre essa inauguração do centro musical nos jornais da época é muito comum você encontrar informações que não constam em documentos do centro musical nos jornais então os documentos que estão lá no centro musical servem apenas como pistas e não como uma verdade absoluta do que ocorria e nem os jornais também mas pelo menos os jornais ajudam a contribuir com essas informações podemos seguir Breno? na data de 17 de maio de 1907 foi noticiada a inauguração do centro musical do Rio de Janeiro centro musical acaba de se instalar nesta capital uma sociedade com a denominação de centro musical do Rio de Janeiro que tem por fim amparar e proteger a classe trabalhadora dos professores de música proporcionando-lhes beneficências regulamentando-lhes o trabalho uniformizando-lhes os seus honorários na conformidade das respectivas formando os seus estatutos um conjunto de medidas sem menor vislumbre de imposição resistências e repressões desta coligação de professores de música fazem parte maestros distintos tinha sempre uma reverência a se falar dessas pessoas que habitavam ali o centro musical era um ecossistema onde se falava muito de grandes personalidades eles eram tratados como professores como pessoas de suma importância para a música não só de concerto mas para a música popular também eu falo mais da música de concerto porque olhando a hemoroteca digital da época a gente consegue perceber que eles prezavam muito por um repertório que fosse um repertório que os pudesse identificar com o que ocorria na Europa seguindo aí é uma foto da primeira sede do centro musical na praça Tiradentes que é o prédio menor ao centro seguinte e esse é o prédio atual do Sindmuse Sindicato dos Músicos do estado do Rio de Janeiro que está na rua Alvoral Vim 24 405 centro no Rio de Janeiro podemos avançar mais um pouquinho e a minha pesquisa para entender como esses músicos trabalhavam ela se dá mais precisamente nas atas que ocorriam no centro musical com esses músicos da época com os representantes dessa classe para colaborar com a análise sobre como ocorriam as relações de trabalho entre músicos no início do século XX e as segregações entre músicos utilizamos os primeiros livros de atas do centro musical do Rio de Janeiro que compreende o período de 1907 a 1922 podemos avançar Abra? pode ser a foto anterior esses são os livros de atas que estão alocados lá no centro musical Sindmuse e nós organizamos colaboramos com a organização desses documentos que estão lá as caixas estão não tão organizadas assim então eu a Luciana Requião e outros também até o próprio Breno Amparo também tem ajudado a organizar esse material que é um material muito rico pessoal assim o que a gente encontra lá é muito fascinante vamos avançar Breno esse foi o primeiro livro que eu encontrei e o livro que me incentivou a fazer essa pesquisa que até então eu não sabia eu achava que esse era o primeiro livro de atas e depois eu descobri que não era esse era o segundo já mas vocês tem ao lado esquerdo ali a assinatura do Francisco Braga quando eu peguei esse livro e abri eu me arrepiei da cabeça aos pés porque você pegar a materialidade do documento e você encontrar ali a assinatura do Francisco Braga essa figura que foi extremamente importante para a música no Brasil e você ter isso em primeira mão era logo de imediato eu pensei que eu queria trabalhar com esse material não tive dúvidas no exemplo a primeira ata do Centro Musical do Rio de Janeiro com texto inicial do maestro e compositor Francisco Braga autor do Hino a Bandeira do Brasil o documento manuscrito pertence à data de 4 de maio de 1907 avancemos e para vocês terem uma ideia da importância desses documentos claro que todas as assinaturas são importantes tudo que está contido num documento é importante mas você encontrar uma assinatura do Heitor Vila-Lobos nosso maestro compositor como segundo secretário a gente percebe o tamanho da importância que essa instituição tinha na época para ele querer pertencer a ela e colaborar com o trabalho dos músicos aí vocês encontram a assinatura quase no final dessa foto seguimos esse é o número de livros que nós encontramos lá até o momento são 12 livros e cada livro desse com um número bem significativo de reuniões sobre o que ocorria na época e como eles reivindicavam cachês e trabalhos indicavam músicos para trabalhos enfim seguimos bom essa foi a primeira diretoria temos aí Francisco Braga Desiderio Pagani João Egino de Araújo João Raimundo Rodrigues Júnior Alfredo Aquino Monteiro Alberto Barra Jacinto Campista Miguel Loureiro Leopoldo Salgado eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação de que a primeira mulher primeira mulher só foi pertencer ao centro musical no ano de 1934 que foi a maestrina Joanie de Sodré olha quanto tempo demorou a instituição ela iniciou em 1907 seguimos Bruno em consulta a Hemeroteca Digital Brasileira foram encontradas entre o período de 1900 a 1909 as seguintes ocorrências a partir dos mecanismos de busca do site a editar Centro Musical do Rio de Janeiro olha eu recomendo a vocês depois fazerem essa experiência irem lá na Hemeroteca Digital Brasileira e digitar Centro Musical do Rio de Janeiro vocês vão encontrar informações muito preciosas que provavelmente vocês vão ficar encantados também seguimos Bruno apoios políticos dos músicos interessados em implementar orcas sinfônicas no Rio de Janeiro se hoje é difícil a gente sustentar uma instituição como essa imagina a época que poucos sabiam o que era uma orcas sinfônica esses sujeitos também tinham que ensinar as pessoas que estavam ali no entorno aos políticos à classe política que era uma instituição importante e o quanto era importante manter esse trabalho musical avançamos acho que travou um pouquinho Breno pronto em 1907 o então voltando voltando em 1907 o então diretor do Instituto Nacional de Música Alberto André Pormoceno que antes de substituir o Leopoldo Miguez por morte deste e depois Henrique Oswald que se demitira no ano anterior enviou petição ao governo federal solicitando que fosse incluída no orçamento da União uma verba destinada à criação de um conjunto sifônico oficial para o país e que se chamaria Orquestra Nacional apesar do projeto ter sido bem recebido na Câmara ele empurrou emperrou no Senado não é muito diferente de hoje o mestre cearense como era de seu feitio não se deixou abater conseguiu junto ao presidente Afonso Pena uma dotação extra para formar temporariamente a maior orquestra arregimentada até então composta de 70 integrantes essa orquestra abrilhantaria os festejos comemorativos no centenário da abertura dos portos no pavilhão móvel construído para abrigar a exposição nacional de 1908 sediada na Praia Vermelha seguimos? tenho quanto? três minutinhos tá bom o centro musical do Rio de Janeiro exercia uma forte influência sobre as contratações dos novos músicos e as propostas de emissão passavam por uma comissão avaliativa como é possível destacar na reunião a ata de sessão do conselho administrativo realizado em 7 de maio de 1908 diversas propostas para as novas sócias são lidas pelo primeiro secretário o senhor José Egino reclama contra irregularidades que se notam na admissão de sócios e o senhor Desiderio Pagani diz que não se deve pôr obstáculo à entrada de sócios principiantes da arte porque mais tarde poderão prejudicar os mais essa indicação foi aprovada essa informação é muito preciosa para a gente muito interessante porque eles também tinham receio de que as pessoas que solicitavam a entrada no centro musical não entrassem vai que eles conseguissem trabalhos posteriormente e não indicariam esses músicos para os futuros trabalhos não é muito diferente de hoje né podemos avançar Bruno pode seguir essa informação também é muito importante eu falo ela para a gente encerrar aqui essa apresentação além dos graves e agudos eles também promoviam greves seguiu Bruno essa informação eu peguei também na hemeroteca digital pode seguir com o próximo slide o próximo está por escrito não pode voltar Bruno perdão o público do Rio de Janeiro acostuma-se rapidamente e não tem surpresas há cerca de um mês quem entrasse no teatro encontraria uma banda militar ou um piano mecânico a preencher os intervalos por quê? os músicos fizeram greve era a invariável resposta os músicos entretanto estavam longe de fazer greve os músicos tinham conseguido o que no Brasil é sempre tão difícil a solidariedade artística todos os músicos de orquestra do Rio de Janeiro tinham fundado o centro musical do Rio de Janeiro no centro a matrícula importa na adesão a todos os compromissos e a todos os fins do mesmo do centro obrigando associados ao inteiro respeito e por aí vai eu gostaria de agradecer muito essa participação pode ir para o slide final Bruno pode avançar isso gostaria de agradecer muito eu acho que essas questões aí que eu trouxe até para provocar vocês que na verdade são mais provocações do que respostas do que um resultado de pesquisa é para a gente pensar assim hoje nós estamos aqui mas de onde nós viemos como é que surge essa ideia do trabalho musical no Brasil como nós encontramos tantas dificuldades nas orquestras sinfônicas nos grupos estáveis as relações desses músicos hoje que é muito diferente das relações que esses músicos viviam lá em 1906 1907 parece que apesar de todas as diferenças havia muita solidariedade ali se a gente está falando do humano da importância desse humano a gente tem que falar e prestigiar e enaltecer o que está ocorrendo aqui hoje nesse exato momento que é esse encontro essa divisão de ideias essa possibilidade da gente discutir música discutir história discutir humano discutir a nossa paz obrigado gente Woodson obrigado pela apresentação quem tiver questões já pode ir escrevendo aí que no final de todas as apresentações a gente abre para um debate tá legal então já vão tomando nota aí do que do que vocês querem perguntar para o professor Woodson agora passando a palavra para Luciana Requião eu vou colocar a tua apresentação aqui Luciana você me fala se está tudo certinho tá bom? tá ótimo Breno já já começa eu espero espera só um pouquinho tá bom vou aproveitar vou aproveitar enquanto você coloca só para agradecer muito o convite tudo isso que você falou no final como é importante a gente está em coletivos como esse discutindo assuntos de interesse comum isso é fundamental e assim a sua fala inicial Breno eu fiquei realmente bem emocionada ainda bem que eu não fui a primeira a falar porque eu estava vindo de uma reunião de uma gravação de uma coisa que será uma live não sei se pode chamar assim porque live é ao vivo não vai ser ao vivo é gravado mas enfim dá no mesmo com representantes de sindicatos de algumas localidades do Brasil porque não temos tantos assim e também de representantes da ordem dos músicos de algumas localidades e a situação é muito é muito complicada não é um movimento que é exclusivo da música é uma questão trabalhista de ordem mundial o fim os termínios dos sindicatos das associações então tudo que o poder quer é nos desagregar e é muito realmente muito triste a gente acompanhar esse momento final porque a gente enfim não tem como prever o futuro mas a gente não tem infelizmente muitos indícios de que vai haver uma sobrevida para essas instituições agora por outro lado eu acho que vocês que são historiadores e veem a história como momentos de rupturas e de continuidades a gente também não sabe o que está por vir então quem sabe a gente não consegue nesse momento tão complicado que a gente vive político e tudo mais conseguir criar outros tipos porque realmente esse perfil do músico que o Hudson está tratando lá do início do século passado é muito diferente do que acontece hoje em dia então talvez a gente precise de instituições diferentes diferenciadas em todos os aspectos inclusive na sua estrutura a estrutura do sindicato dos músicos hoje lá ela é muito grande ela é muito grande para o número de músicos que podem contribuir então talvez a gente precise disso de um computador apenas não precisa ter duas salas naquele prédio maravilhoso ali na Álvaro Alvim não precisa ter essa estrutura toda de funcionários então enfim é um momento importante para a gente repensar e o que eu trago aqui hoje é um recorte de uma pesquisa que eu venho fazendo já há alguns anos e que eu dei esse título aí reinvenção ou adaptação e é curioso que esse termo reinvenção ele está sendo usado o tempo inteiro nas mídias nas falas e tudo mais mas essa essa palavra eu peguei eu comecei a usar isso a partir da leitura do relatório da Firjan de 2019 portanto antes da pandemia antes dessa moda de falar que a gente está se reinventando onde eles já diziam que nós trabalhadores da cultura precisamos nos reinventar e o que eu venho questionando em relação a essa palavra se seria de fato reinventar ou seria mais uma questão de adaptação porque eu entendo que a invenção é uma coisa criativa que está mais ligada ao campo da liberdade e a adaptação é o contrário você tentar sobreviver da maneira que é possível que as condições materiais te permitem então para a gente questionar um pouco isso será que a gente está realmente se reinventando ou a gente está apenas num processo em mais um processo de adaptação a isso que eu chamo de conformação do trabalho as regras impostas pelo próprio mundo do trabalho então pode passar para o próximo só para dizer que eu faço parte de um grupo chamado grupo de estudos de cultura trabalho e educação da universidade federal fluminense universidade que eu sou que eu sou ligada pode passar mais um nesse canal no canal do G.Cult do YouTube vocês podem encontrar vários vídeos também falando sobre questões ligadas ao trabalho se alguém tiver interesse procura no YouTube G.Cult esse título pode voltar mundo do trabalho música e cultura no capitalismo tardio seria uma pesquisa guarda-chuva que eu venho fazendo estudando a relação entre a música e o mundo do trabalho e o capitalismo tardio no sentido de um capitalismo mais recente portanto o estudo se concentra no que está acontecendo agora no momento e dessa pesquisa surgem duas uma que tem o mesmo título apenas com o subtítulo que foca mais nos músicos do Estado do Rio de Janeiro que eu faço desde 2015 e agora mais atualmente não tanto em relação ao capitalismo tardio mas para compreender o capitalismo tardio a formalização do trabalho no campo da música lá do século XX início em 1907 quando é criado o Centro Musical até o século XXI que é um estudo no acervo documental do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro que o Hudson já apresentou e que além dessas atas tem uma farta documentação trabalhista que realmente compreende mais de 100 anos de existência e temos muita pesquisa que pode ser feita com esse material então fica já o convite para os pesquisadores que se interessarem em conhecer esse acervo e enfim e usufruir disso a gente está digitalizando tudo porque se realmente a gente perder a nossa sede a gente sei lá o que vai acontecer com o Sindicato a gente está digitalizando tudo organizando de forma que a gente possa fazer uma doação para alguma instituição que possa receber esse acervo que é muito precioso para a gente entender o campo da música pode passar ah não pode voltar desculpa então só para falar que os meus estudos eles convergem para a compreensão das formas como o capital se apropria da força de trabalho de músicos portanto estou falando daquela música que é produzida como um serviço ou como uma mercadoria e nesse contexto eu ando me questionando porque eu falo muito músicos músico no masculino e é sempre difícil ficar falando músicos e musicistas mas musicistas saem dos dois e eu cheguei a uma conclusão pelo menos provisória que eu vou manter o músico no masculino porque ao menos no cadastro dos músicos que passaram pelo Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro que é o mais antigo a gente tem 82% de pessoas do sexo masculino contra 18% do sexo feminino portanto é um campo eminentemente masculino e isso vai implicar em diversas questões que a gente pode depois discutir é uma categoria além disso muito dispersa com perfis mistos com atividades sazonais sendo a música muitas vezes a segunda profissão desse trabalhador a atividade docente é tida como a mais regular aquela que garante o sustento de grande parte a informalidade é tida como regra nas relações de trabalho isso não quer dizer que a gente está fugindo digamos a um modelo capitalista onde você tem a formalização do trabalho muito pelo contrário a informalidade no campo do trabalho ela é parte desse modo de produzir capitalista então a gente está totalmente dentro desse sistema embora pegando essa digamos fatia do trabalho mais precarizada que é o trabalho informal isso tudo dificulta muito a gente a contabilizar e unificar em torno de uma ideia do que seria essa classe trabalhadora da música a identidade desse musicista desse músico dessa musicista fica muito diluída em tantos perfis porque pensando no perfil do profissional de hoje ele não consegue ser só um baixista ou ser só um compositor ou ser só um professor tem que jogar nas 11 posições porque como o trabalho é sazonal você vai conseguindo se manter conforme as demandas vão surgindo então assim eu persigo o objetivo de observar de analisar de discutir de compreender as regras que são impostas pelo capital um ponto de destaque é a contradição das políticas culturais que no seu texto no seu discurso tenta conciliar o desenvolvimento humano o discurso sempre de preservar a identidade do povo de democratizar o acesso e ao mesmo tempo colocar a cultura num projeto como um setor da economia então é um projeto de sociedade capitalista que prevê exploração da força de trabalho e que compreende a cultura como um setor da economia que já foi chamada de economia da cultura economia criativa e hoje mais recentemente indústria criativa nesse contexto o empreendedorismo ele é apontado como resposta ao desemprego e é muito nesse sentido que a Fijan fala do reinventar-se quando ela nos convida a uma reinvenção aí também usa o termo sair da caixa eu publiquei essa fala minha aqui ela parte de um texto que eu publiquei na revista Opus que é a revista da Ampon eu acho que é o último número agora de 2020 se alguém tiver interesse em conhecer melhor é só chegar lá na revista eu analisei também nesses relatórios da Fijan que eles mostram o grande potencial da economia da cultura da indústria criativa e o músico instrumentista é colocado em quarto lugar dentre as profissões mais numerosas na indústria criativa além das mais bem remuneradas então parece que tem uma contradição quando a gente vai fazer uma pesquisa de base com músicos por exemplo só o fato de você estar em um sindicato e ver a realidade de músicos que foram muito produtivos ao capital músicos que tiveram uma atuação imensa na cadeia produtiva e você não vê isso se refletir na vida laboral dele toda essa grandeza econômica que é mostrada pelos relatórios então nesse sentido a Fijan ela indica a necessidade desse profissional de reinventar-se e sair da caixa bom um exemplo disso é a necessidade de adaptação às novas formas produtivas onde a intermitência é formalizada hoje o nosso trabalho sempre foi intermitente hoje a intermitência ela é formalizada e a condição precária e desprovida de direitos sociais do trabalhador é travestido nesse termo de empreendedorismo só para fazer uma observação que eu não sou contra o empreendedor eu sou contra você travestir de empresa de empreendedor de PJ um trabalhador eu sempre cito a fala do tecladista Itamar Assieri em um livro de entrevistas que ele fala assim eu não sou uma empresa que toca piano eu sou um pianista então eu não posso ser tratado como PJ bom pode passar agora Breno bom do ponto de vista então das políticas culturais a gente tem uma forte influência de organismos internacionais no direcionamento dessas políticas eu vou falar agora um pouco do relatório que tem esse título a economia criativa brasileira análise da situação e avaliação do programa de empreendedorismo social e criativo financiado pelo Newton Found o que é o Newton Found passa mais uma Breno isso aí é o Newton Found é uma empresa eu não pesquisei a fundo mas aí a gente vê que é um organismo internacional que pretende fomentar o desenvolvimento global e por meio dessa questão do empreendedorismo e nesse relatório que foi desenvolvido pela British Council e o Sebrae Nacional com a utilização de recursos do Newton Found esse guia que foi assinado por Tom Fleming que é da consultoria britânica TFC apresenta os resultados desse programa Newton Found Sebrae em economia criativa e contou com a participação de empreendedores de Minas e de Janeiro Pernambuco e Alagoas nesse relatório são destacados a Lei Rouanet e o programa Música Cultura Viva como exemplos da ampla política cultural e da perspectiva da economia criativa no Brasil só que eles analisam esses programas como a Lei Rouanet e o programa Cultura Viva da seguinte forma pode passar por favor Breno próximo aí tem uma citação do que eles falam que fala o seguinte no Brasil há pouco foco estratégico no empreendedorismo criativo como uma forma de desenvolvimento direcionado pela cultura a maioria dos programas públicos federais tem como foco a proteção e promoção da cultura sem conexões efetivas com o papel da cultura na economia assim a política cultural apesar do foco crescente na economia criativa ainda não está explorada adequadamente é uma maneira de construir a capacidade dos produtores culturais de forma que eles possam operar como empreendedores criativos existem poucas atividades que procuram construir a capacidade digital do setor cultural e gerar modelos de negócio de distribuição escaláveis isso se deve em parte ao foco no engajamento e no apoio à participação ativa da cultura em relação ao desenvolvimento de uma força de trabalho criativa também é possível dizer que existe o legado de uma abordagem paternalista ao investimento cultural onde a dependência do Estado comum com foco em resolver no curto prazo questões relacionadas em grande parte a redução das dificuldades financeiras de promotores culturais e criativos permitindo permitindo assim que eles sobrevivam mudar de uma abordagem de sobrevivência dependente de subsídio para o crescimento sustentável a longo prazo gera uma série de desafios de elaboração de política para o governo no Brasil bom eu analiso essa fala pode ficar lá pode ficar lá eu analiso essa fala esse texto como um texto altamente liberal que busca jogar os trabalhadores agora travestidos de empreendedores a própria sorte no mercado para que eles para que haja uma competição entre si e que qualquer ação por parte do Estado seria vista como uma ação paternalista então eles analisam as políticas públicas no Brasil de abordagem paternalista e criticam investimentos na cultura que dependam do Estado parece deturpar o que foi proferido para o desenvolvimento cultural do setor cultural em fins da década de 80 quando a gente tem a economia da cultura o projeto da economia da cultura sendo elaborado e aí eu trago uma fala da Cláudia Leitão que foi ex-secretária nacional da economia criativa entre 2011 e 2013 e ela vai fazer um paralelo entre qual era o projeto da economia da cultura e qual foi o projeto que se converteu a indústria criativa que é o que está em vigência hoje pode passar Breno agora sim então no documento que ela as políticas culturais brasileiras foram se delineando segundo a Cláudia Leitão a partir da declaração sobre o direito ao desenvolvimento produzido em 86 pela Organização das Nações Unidas pela ONU e nesse documento consta que o desenvolvimento pertence à categoria dos direitos humanos no Brasil ela diz que a Constituição de 88 segue os preceitos da ONU tratando o direito ao desenvolvimento como um direito fundamental baseado nas prestações positivas do Estado capazes de concretizar a democracia econômica social e cultural segundo ela nós falhamos na implementação dessas diretrizes e aí começa ali o que está escrito ali e as crises sociais econômicas ambientais e culturais contemporâneas atestam o fracasso desse modelo fundamentado unicamente na exploração desmedida dos recursos naturais e culturais segundo a autora continua também observando que o avanço das tecnologias tão festejado no novo século também não implicou no desenvolvimento no sentido da ampliação do processo de expansão das liberdades e capacidades humanas e de outro modo estaria aumentando o poder das indústrias do copyright então para ela a diferença entre indústria criativa e economia criativa seria que a primeira indústria criativa seria caracterizada pelo valor agregado da cultura e da ciência e da tecnologia na produção em larga escala de bens e serviços assim como pelo copyright ou seja pela proteção de caráter individual do direito do autor do criador enquanto que na economia criativa seria de natureza cooperativa includente voltada para uma economia de nichos caracterizada pela proteção coletiva dos direitos do autor do criador então as indústrias criativas elas tornaram-se hoje um eixo estratégico de desenvolvimento econômico porque mesmo em momentos de crise como que a gente vive elas destacam-se ainda como um dos setores mais dinâmicos do comércio internacional pode passar Breno e aí eu trouxe só algumas ilustrações aqui primeiro é mostrando desse relatório da Firjan que é um relatório de 2019 em que eles analisam entre os anos de 2015 a 2017 mas esse relatório começou a ser produzido em 2006 se não me engano mas pensando pegando dados desde 2004 e mostra como a participação estimada do setor criativo no PIB só para a gente ter uma ideia a indústria como um todo representa cerca de 20,9% do PIB no Brasil e a indústria criativa então está nesse patamar aí de 2,6% o que é uma coisa bastante representativa pode passar para o próximo Breno o meu estudo do Rio de Janeiro e também aí para vocês paulistas fica muito nítido quanto que o Rio de Janeiro e São Paulo em primeiro lugar mantém uma média ainda acima da média nacional que chega a 3 vírgula alguma coisa que não estou conseguindo ler pode passar mais um para a gente pensar em nível internacional a UNCTAD que é um organismo da ONU que publicado em 2019 diz que o mercado global de produtos da economia criativa saltou de 208 bilhões de dólares em 2002 para 509 bilhões em 2015 portanto a gente vê que é um mercado altamente próspero onde circula muito dinheiro tem muita gente que 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 ontem eu vi uma pesquisa dizendo que a gente tem parece que 30 pessoas ou 200 famílias que concentram a renda toda do mundo a riqueza do mundo então é isso o sistema todo ele é feito para que toda a riqueza produzida vá ser concentrada nas mãos de poucos e o nosso mercado de mercado a cadeia produtiva da música ela é muito sintomática disso porque se vocês pegarem as lives que são produzidas e que monetizam de fato você vai ver que são as mesmas pessoas sempre que estão ganhando pode passar Breno para contrastar com isso é uma pesquisa que eu tive acesso que foi feita no ano 2000 com os sindicalizados lá os músicos filiados ao sindicato e uma pesquisa que eu fiz em 2015 mostra o quanto os músicos estão deixando a profissão quanto a música está deixando de ser a principal fonte de renda pode passar mais uma o relatório da Firjan ele ainda aponta para esse perfil que a gente conhece muito bem multitarefa flexível que a gente precisa dominar tecnologia e a gente precisa saber gerir carreiras então são vários perfis em um só ele fala o seguinte o mundo tem passado por profundas transformações no mercado de trabalho que são resultado das mudanças socioculturais e do avanço da digitalização as mudanças nos hábitos de consumo e a transformação digital exigem das empresas uma série de novas competências e habilidades até então inexploradas esse movimento já é visível na economia criativa que registra alterações no perfil dos profissionais buscados pelo mercado então é isso a gente precisa se reinventar segundo despreconizam a gente precisa sair da caixa e nós quando dizem empresa somos nós também somos nós microempreendedores individuais pode passar para o próximo Breno estou acabando aí eu trouxe alguns dados da fundação Getúlio Vargas que foi feito agora em junho desse ano sobre os impactos econômicos da covid na economia criativa e a gente percebe coisas interessantes pode passar Bruno Breno desculpa eles falam o seguinte a crise tem levado o setor a experimentar novos formatos de produção e de entrega de seus produtos e conteúdos ao público final antecipando movimentos que talvez fossem levar mais tempo para serem disponibilizados como shows transmitidos em lives em redes sociais eventos online proliferação de cursos palestras eventos usando plataformas de streaming de vídeo como mais ou menos a gente está fazendo aqui então é muito importante quando ele fala antecipando movimentos porque na verdade o que essa pandemia trouxe para a gente segundo a forma como eu compreendo não foi nada de novo simplesmente acelerou um processo que já vinha de antes então a gente não está vivendo o novo normal novo normal nenhum porque isso é um projeto que já vinha sendo colocado em pauta agora essa situação ela realmente acelerou esse processo e isso encara essa fala desse relatório mostrando isso mais um Breno outra coisa que ele fala é apesar de contar com grandes empresas em todos os ramos de atuação e promover muitos postos de trabalho em algumas áreas o setor da economia criativa é composto em grande parte por micro e pequenas empresas e profissionais autônomos formalizados ou não em especial na área cultural esses empreendedores em geral não possuem capital de giro suficiente para suportar longos períodos sem faturamento em momento de crise essas empresas entre aspas não conseguem manter os postos de trabalho nem os projetos em andamento levando a uma grande paralisação do setor e a dificuldade inerentes à retomada das atividades é o que vem acontecendo com um grandissíssimo número de micro empreendedores individuais que não são empresas que são pessoas físicas travestidos de empresários e que não tem como eles dizem aí capital de giro suficiente para suportar uma situação como essa além disso pode passar o próximo Breno nessa figura aí a gente pode ver você consegue ler para mim Breno por favor lá a bula lá em cima tá tão pequeno é sobre a base de empreendedores informais fala para conseguir acessar o microfone peraí ai meu Deus só faltam dois slides chegando no fim aí bom figura dois desde o início da crise do covid-19 que aconteceu com o seu faturamento aí pode ler pode ler pode ler 3,80% o faturamento aumentou de 7,60% permaneceu igual e de 88,60% das empresas diminuiu exatamente então quando a gente fala empresas leia-se PJs pode passar para o próximo que eu acho que eu vou precisar também que você leia legal desde o início da crise do covid-19 você buscou empréstimo para a sua empresa essa bom esse estranhamento empresa PJ é incrível mas 4,60% sim busquei e consegui 11% sim busquei mas ainda estou aguardando resposta 19,50% sim busquei mas não consegui e 64,90% não exato isso quer dizer o seguinte que é ok se você tem capital para investir num negócio e você vai fazer o seu negócio ok mas você pegar todos os trabalhadores e colocar nessa categoria você não dá a menor possibilidade de sobrevida é isso que acontece eles não tem como conseguir financiamentos tudo aquilo que dizem que é possível num momento como esse evidencia todas essas questões então acho que o momento ele é muito pode até parar Breno acabou acho que o momento é para a gente parar mesmo e repensar o que a gente quer porque a gente vem apenas nos adaptando às regras que são impostas nós não fomos capazes de elaborar e de conseguir fazer valer regras e leis e as formas como a gente quer atuar nesse mercado então na verdade o que a gente está fazendo é nadando contra a maré cada um tentando sobreviver da maneira que pode e os finais dos sindicatos das associações com todas as críticas que a gente possa ter a eles mas é sintomático dessa situação então aqui fica o convite desculpa se eu sou um pouco pessimista mas porque eu acho que a gente tem que realmente acordar e pensar que a gente precisa agir e agir de forma coletiva porque a gente sozinho não consegue fazer nada nesta vida então é isso gente muito obrigada e depois a gente conversa melhor Luciana obrigado excelente apresentação e análise de conjuntura eu acho que plenamente justificado a falta de otimismo mas vamos debater eu tenho umas questões para a gente fazer depois agora quero passar a palavra para a Flora Flora está por aí? eu não vi a cara da Flora aqui o rostinho dela está ali sim Flora está ali sim do lado da Flávia ah é é porque essas coisas Flora então você você consegue aí acertar o controle da apresentação? será que sou eu que não estou escutando a Flora? ela está falando? não não está não Breno isso ela pode ter se ausentado por algum momento ah sim sim é vamos ver se ela aparece senão a gente faz uma a gente faz o coloca o a gente inverte aí para o r e aí depois a Flora fala eventualmente eu não sei o que você sugere dentro eu vi que você apareceu sim estou acompanhando aqui eu acho que isso mesmo você pode fica à vontade na condução eu também não encontrei ela aqui nos participantes mas pode ser que é caído momentaneamente fica à vontade aí de passar tá então vamos vocês pensaram todo no encadeamento né dos debates mas é é mas até para a gente também não comprometer o debate depois acho que a gente pode Henry tudo bem se você assumir agora querida o Henry não está aqui também eu não estou achando o nome dele a Flora está aparecendo aqui né é a Flora desculpa eu sou inábil com a tecnologia eu sou praticamente um analfabeto digital eu fecho e depois eu tenho dificuldade para me reencontrar eu sou já aqueles tiozões que tem dificuldade com controle remoto sabe eu já estou nessa fase o Zé Paulo Neto estava bonitinho na live o Zé Paulo Neto conseguiu apresentar a live dele perfeitamente eu não consigo eu tenho dificuldade mas não eu te pergunto se para você tudo bem assumir agora não tem problema não pode fazer então você quer apresentar alguma coisa você assume o controle eu queria comentar algumas coisas que os colegas comentaram o Hudson e a Luciana que eu achei excelente a apresentação dos dois saudar os dois parabenizá-los pela apresentação tão importante tão significativa para o nosso momento e assim em relação ao que o Hudson falou eu fiquei pensando porque eu estudei o Ernesto Nazaré no mestrado e o Ernesto Nazaré é um músico daqueles que ele transita entre a música erudita tradicional e o popular você sabe melhor do que eu sendo um carioca uma pessoa que está aí na gema desfrutando a maravilha que é a música dos pretos no morro do samba essa coisa tudo ao mesmo tempo com a sofisticação da música do conhecimento mais técnico e elevado da música como você é e o Nazaré ele passa por esse processo no Rio de Janeiro mas a estética da música do Nazaré e esse que é o meu trabalho de mestrado vai se alterando na medida em que o Rio de Janeiro vai se transformando então no momento em que aparentemente ele é jovem ainda muito afeito às batucadas ainda muito no som dos pretos ainda muito naquela mistura e tentando compreender a sofisticação da música erudita ele traz muito ele carrega muito isso na música num outro momento ele vem com a valsa um momento mais de sua maturidade e depois no final ele retoma o tango de uma forma mais sofisticada mais moderna mais elevada ainda ele tenta se equiparar aos modernistas faz algumas ironias como na música O Futurista ele faz uma ironia com os modernistas de São Paulo e tal mas enfim sempre um músico muito respeitado por todos aqueles que desfrutaram do cenário musical carioca tocou com Vila Lobos tocou junto com Vila Lobos tocando violoncelo na ocasião um jovem violoncelista e aí eu me coloquei a seguinte questão na época em que eu estudava Hudson em relação a esse processo de transformação da estética da música dele acompanhando justamente esse momento do Botafor desde a República desde o fim da monarquia a instituição da República o Botafor do Pereira Passos do Rodrigues Alves como isso tudo foi transformando a música dele e aí me veio uma coisa a casa Edson né Hudson a casa Edson eu fico pensando assim que é um momento porque assim um debate que até ia falar também para a Luciana em relação a isso um debate que acho que é muito importante a gente situar é um momento em que a música no Brasil desde o século XIX ela vai deixando de ser um instrumento artesanal um elemento do artesanato do músico da produção musical do fazer do saber fazer da música e ela vai se transformando comodity ainda no começo deste processo com o surgimento da casa Edson né porque é ela quem vai transformando a música fonográfica a música do fonograma depois do chamava fonógrafo né e depois do gramó do gramofone e tal e o próprio Ernesto Nazaré chega a gravar um disco né ainda na década de 20 chega a gravar um disco com duas composições dele o Apoiete Cavaquinho e o Odeon que é algo bacana pra caramba pra gente né em termos de documentação histórica mas que é um momento de transformação completa no sentido da música dali pra frente claro que isso levaria um baita de um tempo pra acontecer mas a gente já começa a perceber uma degradação da relação entre as pessoas e a música e das pessoas e os músicos porque era preciso um músico pra produzir música então à medida que essas coisas vão deixando de existir não é outras relações vão se estabelecendo e a precarização do músico começa no início do século XX já com a transformação da música em commodity e esse é um processo tendencioso então isso é uma coisa que eu queria chamar atenção na sua pesquisa Hudson não sei se você debate isso ou se você for acrescentar ou se você for aperfeiçoar eu já tô velho Hudson eu não tenho mais paciência pra voltar a algumas temáticas mas como você é um jovem inspirador que a sua pesquisa eu fiquei vidrado na sua capacidade de lidar com a documentação com a documentação que você lidou eu fiquei admirado então eu sugiro a você que em algum momento pense nessa relação da mercadoria da música como mercadoria e a mesma coisa pra Luciana que trabalha que trabalha com a organização dos trabalhadores o sindicato eu sou sindicalista também eu sou secretário-geral do sindicato dos professores da rede privada de Guarulhos que é a segunda maior cidade de São Paulo e eu vejo esse processo contínuo com a educação inclusive escrevi um livrinho que é esse aqui a educação no capital justamente mostrando essa relação entre mercadoria e educação e eu acho que é uma relação que não é forçosa se nós fizermos com outras categorias com os músicos seja lá no início do século XX seja com a nossa atualidade né Lúcia que é a sua temática principal eu me lembro gente eu preparei uma série de outras coisas não fui sofisticado como vocês de preparar slides então me desculpem mas eu vou falar um monte de bobagens aqui e depois se vocês quiserem desconsiderar vocês desconsiderem eu já bebi duas cervejas já estou velho então aí eu fico já alterado e tal então não considerem essas coisas então mas eu me lembro na década de 90 quando eu ainda tocava na noite eu fui músico da noite diferente de vocês que são músicos sofisticados músicos elevados músicos eruditos eu apesar de ter estudado viola de arco eu 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 fui muito mais um músico popular e me identifico muito mais com a com o o pioneirismo de Ernesto Nazaré né com os pioneiros do Rio de Janeiro do que com com os músicos elevados né e o e na década de 90 eu me lembro de uma ocasião muito dramática no final da década de 90 nós que tínhamos aqui um cenário bem parco da música na cidade de Guarulhos né muita dificuldade para trabalhar para tocar ter poucas casas passamos de uma situação complicada qual foi o surgimento o surgimento das dos karaokês o surgimento dos karaokês quando surgiu o karaokê houve uma substituição sistemática dos músicos e as casas que abrigavam os músicos que já eram trabalhadores precarizados que tinham seus soldos ali relacionados a uma paga como é que a gente fala a paga do dia que ganhavam um x-músico um pãozinho com queijo amassado ali uma coisinha parca que era descontado o chopinho ou o guaraná que tomava na casa na ocasião tivemos que nos deparar com o desemprego sistemático porque o rebaixamento estético o rebaixamento do gosto musical o rebaixamento do referencial artístico ele assolou e ele entrou no mundo dos músicos pela esfera do trabalho e evidentemente qual mercadoria então era muito mais simples você ter músicos músicos não crianças velhotes sei lá gracejadores gritando gritando berrando desafinadamente no microfone qualquer canção normalmente aquela do roupa nova aquela sei lá daquelas bandas daquele tempo do que você ter músicos competentes tocando na casa então o processo de precarização ele é constante as artimanhas para precarização no mundo do trabalho ela existe o tempo todo eu acho eu acho o trabalho de vocês nesse sentido elevadíssimo muito obrigado pela sua pesquisa por trazer a origem do sindicato dos músicos né eu que sou afiliado ao sindicato dos músicos de São Paulo ela aí aqui ó minha carteira de músico afiliado ao sindicato dos músicos de São Paulo apesar dos limites e críticas que nós temos que fazer ao sindicato daqui evidentemente né considero que o seu trabalho o trabalho da Luciana são trabalhos de excelência então não sendo capaz de conduzir a uma discussão no elevado nível que vocês fizeram das demandas urgentes e reais objetivas do nosso mundo eu vou falar um pouco de do sentido estético da música que é a parte mais superficial eu enquadro o meu trabalho no momento da história do Brasil todo o trabalho toda a pesquisa toda a produção humana ela é fruto de uma realidade histórica vocês sabem disso melhor do que eu e o meu trabalho já tem 20 anos o meu mestrado o meu doutorado tem um pouco menos mas o meu mestrado já tem quase 20 anos e assim era justamente de um momento em que nós podíamos nos dar ao deleite de debater a arte não no sentido como vocês debatem o Hudson falando da origem do sindicato o Breno falando sobre a condição do trabalho do músico de orquestra a Luciana falando da organização sindical dos nossos tempos quer dizer isso que vocês fazem hoje é a demanda necessária da nossa atualidade histórica infelizmente ou felizmente no tempo em que eu escrevi o meu trabalho nós achávamos que o Brasil se vinha em poupa nós achávamos que o progressismo nos levava a mares melhores nós achávamos que nós estávamos evoluindo politicamente que as pessoas estavam adquirindo consciência política de que havia um mundo melhor em construção hoje eu percebi que eu estava sonhando então o meu trabalho é fruto de um sonho de um sonho que eu vivia naquele momento então eu discuti questões estéticas eu me preocupei em falar sobre arte deliciosamente não tive a preocupação de falar das condições do trabalho claro que eu abordei as condições do trabalho do Nazaré trabalhei as dificuldades do músico trabalhei quanto era complicado ser músico já no século XIX e XX tudo isso faz parte da história do Nazaré não poderia contar a história do Nazaré se não acontece as mazelas dele enquanto músico evidentemente mas eu tive uma preocupação muito mais de elaborar um trabalho de compreensão da música como um fenômeno social histórico eu que estudei com o Sérgio Vasconcelos Correia nem todo mundo gosta dele algumas pessoas tem algumas limitações nem sei se todo mundo conhece o Sérgio Vasconcelos Correia é um grande compositor paulista ele foi ele foi aluno de Camargo Guarnieri por muitos anos por mais de década aluno de composição do Camargo Guarnieri e Camargo Guarnieri sabidamente o grande signatário de Mário de Andrade então o Mário que fazia suas pesquisas no âmbito estético no âmbito do pensamento do desenvolvimento da história da música brasileira influenciava profundamente também se tenha sido o músico que ele mais tenha influenciado tenha sido Camargo Guarnieri e esse homem que eu conheci tive a felicidade de ser aluno dele que é Sérgio Vasconcelos Correia com todas as questões que quem conhece a história desse homem sabe das limitações políticas das relações complicadas na época da ditadura militar evidentemente mas que é um grande estudioso da música brasileira é um grande estudioso é um grande compositor hoje eu não sei se está compondo mais ele até me solicitou que eu escrevesse a biografia dele mas diante das limitações da relação dele com a ditadura eu achei melhor não escrever porque talvez eu não tivesse estômago para aguentar para suportar mas foi as aulas dele foram as aulas do Vasconcelos Correia justamente acerca da música brasileira que eu adquiri esta sensibilidade de perceber a importância que tem o fenômeno social o fenômeno histórico em relação à produção estética então observar a estética como fenômeno social e pensar isso em sentido amplo na relação do complexo de complexos que compõem a realidade objetividade ou objetivamente material e que influenciou a música brasileira naquela ocasião em que eu estudava evidentemente do Ernesto Nazaré mas eu penso que esta formulação que eu faço na tese ela seja um tanto quanto universalizada se nós tomarmos como referência os caminhos ditados por Lukács então eu sou também um seguidor de Lukács ou Lukács como queiro e entendo as representações entendo a produção artística e estética como um fenômeno social e histórico lembrando que o Lukács ele queria escrever uma ética e ele compreendeu que antes de escrever uma ética era preciso falar sobre uma estética e ele escreve uma obra longa sobre a estética introdução à estética e a própria estética eles somam quatro volumes densos filosóficos profundos e que são importantes para quem eu acho que estuda a música enquanto realidade social e histórica e aí uma coisa que vem com Lukács diferente do neomarxismo diferente do marxismo que se volta mais para essa linhagem autosseriana que rompe com o sujeito na história Lukács recupera o sentido o significado do homem em seu tempo e suas condições materiais de produção e isso é o que me faz seguir este caminho me faz seguir esse ramo de análise para entender a música como fenômeno histórico social então é observar a pluralidade social tentar compreender o Ernesto Nazaré sem compreender a pluralidade social brasileira seria uma coisa inevitável e assim muitos outros compositores evidentemente partindo da música dele como manifestação propriamente como a sua produção propriamente claro que ele era músico claro que ele atendia aos interesses de uma classe social abastada que podia pagar por um músico para executar ele tocou nos bares da corte ele tocou nas principais casas nos principais casarões junto a mais alta sociedade ele era um cara que ao mesmo tempo que fazia isso também tocava no pior dos botiquins também tocava no mais simples dos cinemas então era um cara que transitava em dois universos que compõe o Rio de Janeiro que revela o aspecto da história social e cultural do Rio de Janeiro com a forte presença do negro urbano do escravo urbano no primeiro momento ainda do século XIX pelo menos nos primeiros anos de sua vida ele que nasce em 1863 então ele tinha em 88 25 anos quando da libertação dos escravos então ele praticamente formou-se a observar a música dos pretos dos negros dos escravos urbanos do Rio de Janeiro e foi com ela que ele se influenciou e observar foi a preocupação minha observar o modo como um homem do século XIX se expressou neste caso pela música sem ventilar o que ele pôde querer exteriorizar de sua interioridade considerando que esta interioridade é do Ernesto Nazaré ou a sua consciência era fruto do meio no qual ele estava inserido então observar a produção de batuques de lundus de tangos que ele chamou tango brasileiro que a gente pode traduzir até de uma forma mais como ele não gostaria que o fizéssemos como machiches músicas mestiças resultados de processos históricos intensos da vinda da influência de árabes na península ibérica da vinda da música ibérica para Cuba da Havana cubana aliás da Habaneira cubana para o Rio de Janeiro para Uruguai para Argentina que influencia a construção tanto da Milonga Uruguai como do tango argentino e para este trabalho em particular do tango brasileiro então observar esse momento de mundialização das relações da cultura que vai se aprofundando na medida em que as relações de capital vão se intensificando e as relações entre metrócolis colônias entre imperialismo e melcolônias vão se estabelecendo então para terminar para não ser chato para não me alongar me desculpem eu não queria ser prolixo né mas eu queria lembrar uma uma questão importante assim em relação ao pensamento do Lukács para ajudar a refletir sobre as formas como a arte a música né se apresentam no mundo porque o Lukács ele se interessava não apenas pela transplantação do fato em tema no caso da arte não era isto não era naquele caso como a a música programática russa né ou a arte programática russa né que transformava tema em arte diretamente né não era isso que ele estava preocupado né ele estava preocupado com a função deste processo na estruturação da obra como as relações sociais de produção como as interferências culturais ideológicas quer dizer todos os referenciais do modo de organização societária apareciam plasmado de alguma forma na estrutura da obra de arte e neste caso nós podemos pensar aí em especial a música a forma musical ela condiz também com a forma que se relaciona diretamente à estrutura da sociedade é possível fazer essa revelação ou essa ou essa análise e neste caso o elemento social ele se torna o fator de constituição da estrutura que nós estamos falando então não o modelo do conteúdo não o modelo do conteúdo né e o paralelismo se atenua até eventualmente desaparecer se nós observarmos então sobretudo porque graças ao conceito de infraestrutura de infraestrutura e de ideologia né nós os marxistas desconfiamos da manifestação superficial de significados profundos né então aquilo que nos aparece como arte ela é apenas uma superficialidade ela é muito mais profunda daquilo que nós a música é muito mais profunda do que aquilo que ouvimos a arte que 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 admiramos na sua na sua forma plástica ela é muito mais do que simplesmente aquilo que vemos ela está muito para além e não é um para além da subjetividade meramente ou muito para além da metafísica ou coisas do tipo não é então nós desconfiamos da camada aparente e procuramos vê-la esta camada aparente como afloramento manifestação superficial de significados profundos que podem ser diferentes e que estes sim sendo diferentes exprimem as relações reais com a sociedade e eu acho que essa é uma atenção que a gente tem que procurar ter quando a gente faz o estudo da música claro que eu estou falando no vazio uma vez que as minhas referências de fala aqui foram Luciana e Hudson que brilhantemente falaram sobre a necessidade da organização dos trabalhadores e nada falaram sobre estética então evidentemente eu não estou falando com eles nesse sentido estou falando com quem estuda a estética da música como o senhor Breno estudou com o Mar de Andrade eu fico o Breno é um caso particular para mim porque eu não sei de onde ele tirou que eu sou uma referência para ele mas o livro está lá na biblioteca e ele usou então tudo bem não vou falar aqui não vou aproveitar que ele está achando que eu sou e vou me valer disso mas assim o Breno é um jovem que conseguiu ir muito além do que eu fui na sua obra eu tive a felicidade de participar da sua banca e ele certamente já está muito para além do que eu pude ir e isso já me causa muita felicidade então era isso que eu reservei para falar para vocês vocês me desculpem se eu atropelei o samba eu saúdo os amigos cariocas é um lugar que eu gosto muito uma terra que eu amo muito que pesquisei com muita paixão aprendi a apaixonar e os invejo por aí viver né porque aqui em São Paulo nessas terras conservadoras não que o Rio de Janeiro seja muito melhor politicamente evidentemente que vocês dão provas cada vez de que são tão ruins quanto São Paulo mas eu torço para que o progressismo vigore na terra de vocês e fico muito feliz e satisfeito muito agradecido por participar deste momento e por ter pessoas tão bem preparadas para ouvir o bando de besteiras que eu tenho para dizer muito obrigado Obrigado muito, muito especial obrigado pela tua fala muito e muito emocionante também muito bom muito bom vamos deixar para as questões para o debate e agora vou passar a palavra finalmente para a Flora você assume o controle aí querida vamos gente boa tarde todo mundo primeiramente me desculpem tive que apagar um incêndio aqui em casa mas está tudo certo quero também agradecer pelo convite do Breno e de toda a equipe do Instituto Bexiga também agradecer aos colegas quem está participando apresentando fazendo falas quem está ouvindo é muito como disse o Breno na introdução de hoje dessa tarde é muito importante mesmo a gente estar aqui junto falando sobre isso e muito emocionante estar aqui vou compartilhar aqui os meus slides que são bem simples na verdade tá só para dar um rumuzinho para a minha fala chegou aí apresentação legal bom vou me apresentar eu sou Flora Milito eu sou de Franca interior de São Paulo eu sou baterista e percussionista e eu comecei a trabalhar com música muito jovem também nos meus 13 14 anos aqui na cidade com 18 anos fui estudar no conservatório de Tatuí estudei bateria no curso de MPB Jazz e em 2010 eu fui para o Rio que eu já trabalhava com choro com samba e fiz a minha graduação lá na UFRJ em percussão sinfônica e também um mestrado que eu terminei no ano passado em música em musicologia na linha de etnografia das práticas musicais bom desde o princípio quando eu entendi que eu queria fazer uma pesquisa eu tinha certeza que eu queria falar sobre condições de trabalho na música tanto pelas minhas vivências pessoais nesses 20 anos de trabalho e vivendo desse trabalho notando as contradições que esse sistema de exploração jogam na gente e de como sempre em todas as lutas eu estava sozinha me encontrava sozinha no dia a dia do meu trabalho que sempre foi muito heterogêneo eu trabalhei com roda de samba roda de choro eventos casamentos aulas particulares acervos orquestras sinfônicas enfim eu fiz de tudo um pouco em todos esses lugares eu nunca encontrava eco eu nunca encontrava pessoas para lutar junto e também pensando sobre a minha vida na militância né em que eu tive contato com outras categorias de trabalhadores ou em locais de estudo locais de moradia e eu ficava com essa pulga atrás da orelha por que que a nossa categoria não consegue se organizar por que que a gente não consegue organizar a nossa luta no dia a dia do nosso trabalho né então foi mais ou menos por isso que eu tinha essa intenção de falar sobre condição de trabalho na música e aí eu fiz então uma pesquisa sobre os músicos do metrô o meu objeto eram as práticas musicais no metrô do Rio de Janeiro a escolha desse tema também aconteceu baseada em algumas questões uma delas era o fato de eu não fazer parte dessa prática no momento que eu estava pesquisando apesar de eu não ser uma completa estrangeira porque uso o metrô morava na cidade do Rio de Janeiro conhecia muito dos músicos e eu também já toquei no metrô mas eu não queria estudar algo que eu estivesse fazendo parte ali naquele momento uma outra questão que eu acho que muito nos interessa nesse debate é que essa prática ela está num extremo de informalidade que é que é uma das frentes dentro desse mundo do trabalho na música né então as três falas que me antecederam acho que acabou sendo bom por causa disso já apresentaram aí muitas situações né e suas precarizações é então a música no metrô vem trazer outros elementos para caracterizar essa frente né que é a informalidade extrema informalidade o controle entre aspas né do seu próprio tempo se trabalha quando quer isso tudo é a tendência do capitalismo né a gente está nessa nova reestruturação produtiva que tem essas características se alastrando para todo mundo do trabalho então eu entendo que pensar no músico do metrô pode também nos auxiliar nesse entendimento mais amplo nessa área mais ampla sobre o trabalho né sobre essas contradições que a gente encontra na teoria né marxiana marxista e como que a gente encaixa isso hoje então eu achei que esses dados foram importantes para estar dentro desse debate então ironicamente foi na linha da antropologia da música que eu encontrei um lugar para fazer uma análise materialista histórica e dialética utilizando esses dados do trabalho de campo eu queria entender qual eram as condições materiais que determinavam os resultados sonoros então eu eu falo também sobre a estética né professor Henry eu trato disso sobre qual é esse resultado como são as formações instrumentais os arranjos os volumes e etc mas hoje eu trouxe aqui então um dos elementos desse contexto dessa condição material que é a institucionalização das práticas e eu vou trazer também aqui uma análise histórica para ajudar a pensar então eu nunca falei intensamente sobre esse tema sobre esse assunto que está dentro da minha dissertação e fiquei muito feliz de poder trazer ele aqui então que eu acho que é bem importante né para a gente não só colaborar com a pesquisa mas pensar nas nossas lutas também né como elas vão se dar então esses elementos históricos nos são muito caros vou apresentar rapidamente as práticas musicais no metrô elas tiveram início em 2010 sistematicamente esse número de artistas no metrô aumentou muito depois de 2013 e também entendendo esse contexto dos grandes eventos né que trazia essa ilusão de que ia ter muito investimento na cidade muito turista e por fim a crise econômica de 2016 onde muitos ficaram desempregados muitos músicos que já eram profissionais ficaram sem suas gigs e foram então tocar no metrô com essa entrada dos músicos no metrô também começaram a aparecer outros artistas né palhaços poetas atores e também os vendedores ambulantes que já eram muito tradicionais nos trens da cidade do Rio de Janeiro né e passaram a entrar no metrô também para isso eu vou falar um pouco sobre arte de rua a história da arte de rua caminha junto com a história da civilização urbana né então temos registro desde Grécia Antiga Egito passando pela Idade Média até nossa época contemporânea época moderna contemporânea e a história dessa arte de rua ela é contada principalmente pela sua proibição né ela sempre foi marginalizada e proibida os buskers são então esses artistas de rua eles o nome que se dá é busker pelo mundo afora e a Jéssica Reia definiu o que é arte de rua ela se dá em espaços públicos né fora dos espaços tradicionais da música de produção da música pode ter amplificação sonografia fantasias ela abarca diferentes linguagens como a música dança teatro malabarismo e a gratuidade para os transeuntes né e o elemento principal é o chapéu o chapéu não precisa ser um chapéu ele pode ser uma latinha pode ser uma bolsa de instrumento né um bag de instrumento então com essa marginalização com as proibições e com todas essas esses problemas né para os governos eles começaram a entender que a arte de rua é muito rentável né e que ter esse controle sobre elas pode trazer além da da rentabilidade a garantia da ordem então aqui a cultura passou a ser integrada enquanto um recurso e eu trouxe aqui três pesquisas que foram pedidas por diferentes instâncias governamentais a primeira é do Ministério da Cultura e Comunicação da França que pediu dois estudos né sobre a arte de rua que são esses aí as questões de formação qualificação transmissão no domínio da arte de rua e a economia da arte de rua os dois do ano 2000 também o Parlamento Europeu pediu um estudo através da Comissão de Cultura e Educação da União Europeia então eles lançaram esse livro chamado Street Artists in Europe é um livrão de 300 páginas que define o que é arte de rua mostra vários estudos sobre sobre essa prática é os argumentos para a sua institucionalização né ele pode ser muito bom para o turismo pode ser muito bom para a valorização de certos lugares da cidade etc e também um estudo um projeto feito pela Prefeitura de Londres em 2015 que se chama Busking in London então tem aí o site para quem quiser dar uma olhada buskinglondon.com e lá eles definem quais são os códigos de conduta para tocar em Londres é se você aonde você precisa de permissão e aonde você não precisa quais são os lugares que se podem tocar essa música em quais volumes e etc então você vê que já tem boas décadas aí que que os estados estão institucionalizando a arte de rua não mais é proibindo e marginalizando-as é a priori né também existe esse projeto Busking Project que aí já é feito pelos próprios artistas de rua tem aí o site também para quem quiser olhar eles fizeram esse estudo que se chama pesquisa em licenças para a arte de rua em 34 cidades pelo mundo e nela eles elencam em quais cidades é legal tocar ou não em quais cidades precisa de licença se essa licença é mandatória se ela é paga se tem muita burocracia para conseguir se precisa passar por uma audição quais são as punições né se tem multa se tem prisão se tem apreensão de instrumentos se tem violência se pode ter utilização de equipamento se pode vender produtos quais são os horários e locais permitidos e se tem um código de conduta então aqui os próprios músicos estão entendendo que eles não são os donos dos meios de produção né eles estão entendendo que essa condição do trabalho deles não depende deles isso é muito importante para para o direcionamento da minha pesquisa faço também um pequeno panorama sobre a arte de rua no Brasil São Paulo e Rio de Janeiro tem duas leis sobre a regulamentação da arte de rua de 2012 de 2013 não por acaso as duas feitas por governos ou políticos petistas né então está dentro desse contexto de crescimento econômico do país né sobre o governo desenvolvimentista do PT pré-mega eventos então estava-se tendo esse controle né dos espaços físicos a gente vê desde os controles nas favelas do Rio a gentrificação dos espaços a polícia reprimindo né violentamente então não é à toa que essas leis entram aí nesse contexto né como se fosse tudo muito bonito porque nessa época as manifestações estavam sendo massacradas né teve a criminalização do rolezinho também alguns anos depois dois anos depois não sei se todo mundo lembra a galera de São Paulo enfim e também muitos tem muitos relatos e muitos estudos sobre como essas leis não são respeitadas pela polícia né então muitos autores colocam em xeque isso de que adianta ter uma lei né se a gente não está organizado também para fazer ela valer falei na minha dissertação sobre três cidades que tem metrô e que tem músicos de metrô no mundo agora então eu já vou começar a falar sobre a institucionalização das práticas musicais nos metrôs eu acho importante olhar para esses exemplos que já foram já passaram pelo processo de institucionalização porque agora no Rio de Janeiro a gente está em pleno processo e não por acaso a empresa Metro Rio ela repete tudo que todos esses capitalistas já fizeram né eu costumo dizer que os capitalistas estudam mais que nós e que a gente precisa parar para estudar então também como se dão esses processos no metrô o metrô de Paris é eu busquei as informações desse dessa dissertação de mestrado do Desbertran 2015 é o metrô entre espaço funcional e espaço sensível o caso da música então todas as informações eu tirei basicamente do trabalho dele o metrô de Paris foi inaugurado em 1900 a empresa que controla o serviço só um segundo a empresa que controla os serviços é essa gestão autônoma dos transportes parisienses ou a HATP esse autor fala sobre a automação do serviço quando ele passou a ser automatizado apesar da demissão em massa dos trabalhadores aumentou o número de músicos no metrô então ele vê como a desumanização aconteceu por um lado e a humanização aconteceu por outro e aí com essa automação aumentou os músicos porque tinha maior velocidade no transporte e maior número de pessoas dentro então valia a pena para esses músicos trabalharem aí então até então a a música do metrô era vista de maneira marginal e aí a empresa começou a se preocupar com ela pensando na sociabilidade do espaço e também pensando no domínio sobre esse processo selvagem a empresa criou então um programa de rádio chamado metrô moto alegro onde esses artistas podiam estar presentes e também a espaço metrô acorde EMA conhecida como EMA essa EMA é tudo uma estrutura que se se ocupa dessas questões relativas aos músicos e aí tem uma regulamentação super rígida você tem audições duas vezes por ano e aí se você passa nessa audição você tem uma autorização para tocar por seis meses acabou seis meses você tem que fazer a audição de novo e são dadas apenas 300 credenciais por semestre o espaço ele é delimitado pela empresa tem que tocar nos corredores mas a grande maioria não não aceita essa imposição e toca nas plataformas e vagões o vagão segundo o autor é o lugar mais lucrativo para se tocar então antes da regulamentação apesar da música ser tida como marginal ela não era tão reprimida pela empresa a partir do momento que a empresa credencia uns ela tem a justificativa para marginalizar os não credenciados e aí aumenta a repressão sobre eles existe uma associação dos músicos do metrô de Paris de 2017 e eles parecem bem dentro dessa institucionalidade divulgando as datas de de audições falando sobre os códigos de conduta defendendo eles etc trouxe também o exemplo de Montreal no Canadá as informações vieram da tese de doutorado da Jéssica Reia de 2017 chamada os palcos efêmeros da cidade táticas ilegalismos e regulação da arte de rua em Montreal e no Rio de Janeiro o metrô de Montreal foi inaugurado em 1966 e a a empresa é a Societe de Transporte de Montreal é uma empresa pública até 1970 esses músicos eram considerados infratores e depois disso criou-se um cadastro que tinha autorizando esses músicos a tocar tinha também audição para você passar nessa prova delimitação de locais delimitação de volume de som tiveram duas associações de músicos a primeira associação de músicos independentes do metrô de Montreal 1983 essa associação depois de alguns anos se desfez e eles se reagruparam em 2009 reagrupamento de músicos do metrô de Montreal essa associação criou em conjunto com a empresa o programa estrelas do metrô então para você tocar no metrô de Montreal você precisa fazer uma prova pagar uma taxa para se associar a esse grupo de músicos e se você se associa existem espaços específicos onde você pode tocar que são os melhores espaços são os espaços que tem mais status então você já começa aí a ver uma luta pela liberdade se transformando em luta por reserva de mercado e aí os que não são membros dessas associações podem tocar nos espaços que a empresa deixa livres esses espaços são extremamente disputados os músicos falam que tem que chegar muito mais cedo para conseguir e aí você tem que pôr seu nome num papel esse papel geralmente some enfim tem diversos fatores aí que te punem por você não ser um associado o regulamento dessa empresa ele define qual o número de apresentação que o músico pode fazer o local as maneiras de ocupação do espaço os códigos de conduta e de ética como vestimentas como você vai falar e etc né e o departamento de marketing dessa empresa fala que Estrelas do Metrô eleva o nível artístico dessas apresentações né e aqui vou falar então vou citar uma frase da minha dissertação eles ressaltam que o processo de escolha via audição atrai apenas os músicos que tem potencial qualidade e domínio de seus instrumentos e de sua arte afastando do metrô portanto a imagem um pouco suja do músico de rua que só sabe tocar uma ou duas notas isso foi a diretora de marketing da empresa que falou e defende portanto que se aumente o número de espaços exclusivos para as estrelas do metrô bom nem todos cumprem os horários e os locais estipulados né e a instituição usa mecanismos de punição e de incentivo né por exemplo se você toca direitinho lá nos lugares e tal nos horários você pode ganhar uma premiação com bilhetes mensais né são aleatórios esses prêmios eles usam essa maneira de cooptar as pessoas tem também uma questão que é muito engraçada e muito importante e que eu vi também na minha pesquisa são as músicas repetidas né geralmente a música do metrô é um pocket show que se faz várias vezes por dia então os músicos repetem muito as mesmas músicas e lá em Montreal é proibido tocar músicas repetidas então de novo a diretora de marketing está falando é por isso que escolhemos os músicos que tem um repertório amplo e quando eu sei que é uma estrela então se recebo essa reclamação vou entrar com um grupo de funcionários e dizer a eles você pode advertir esse músico porque se ele é uma estrela ele tem que tocar um repertório mais amplo ele nem sempre pode fazer as mesmas músicas porque senão o puniremos e você sabe que com isso queremos melhorar a experiência o último exemplo é do metrô de Buenos Aires as informações vieram desse artigo de Murap e Potenza sonoridades subterrâneas uma etnografia dos músicos do metrô da cidade de Buenos Aires esse trabalho apareceu foi foi publicado muito próximo da minha defesa e foi impressionante como a análise deles confluiu assim com a minha foi muito bom conhecer essa bibliografia então eles estudaram os músicos do metrô de Buenos Aires esse metrô foi inaugurado em 1913 assim como o caso do Rio de Janeiro ele tem uma empresa privada que gere o serviço fica com todos os lucros que é a Metro Vias e tem uma empresa pública que chama Subterrâneos de Buenos Aires Sociedade del Estado que fica com os custos de reformas construções grandes compras etc então para tocar lá você tem que ter uma autorização que regula os espaços horários quantidade de músico essas permissões são altamente burocratizadas e por isso é um dos motivos que os músicos não tem ela em geral grande maioria não tem muitos desses músicos preferem tocar nos vagões plataformas e nas conexões e também os vagões são indicados como os lugares que dão mais dinheiro acontece que criou-se então códigos informais de conduta que os próprios músicos vão desenvolvendo em cada linha por exemplo na linha H tem uma fila para tocar você chega entra no final da fila e aí quando chega a sua vez você vai e volta fazendo seus pocket shows e aí quando você volta você tem que entrar para o final da fila de novo em outras linhas os músicos mais antigos não permitem entrada de novos músicos porque eles acham que já tem bastante músico ali e que já está bom então olha de novo a reserva do mercado os músicos mesmo estão fazendo esse papel de controle sem necessariamente existir uma institucionalização sobre essas práticas e aí os autores falam sobre esse código contravencional de Buenos Aires que é a última luta que esses músicos estão tendo que segundo esse código a música pode ser considerada um ruído incômodo se tiver alguma denúncia emitida de forma privada aí o funcionário da empresa privada vai lá e tira o músico do vagão teve uma mudança em 2018 falando que não precisa ter a denúncia para os seguranças fazerem isso então os músicos se organizaram com esse mote a arte de rua não é um delito e aí tem várias organizações músicos organizados trabalhadores de la cultura ambulante e frente de artistas ambulantes organizados bom tudo isso para falar então sobre a música no metrô no rio de janeiro o metrô no rio de janeiro foi inaugurado em 1979 a empresa que gera o serviço e fica com todos os lucros é a metrô rio ela teve a concessão em 1998 e agora em 2018 ela renovou essa concessão por mais 20 anos então vai até 2038 e existe também uma empresa pública que fica com os custos estruturais assim como em Buenos Aires então na minha pesquisa eu falei bastante sobre a disputa sobre o espaço sonoro usei um pouco da um pouco não bastante do conceito de paisagem sonora para entender que existem os sons que são permitidos por essa empresa que trata o transporte como uma mercadoria e não como um direito e esses sons permitidos vão desde os barulhos ensurdecedores dos trens trilhos ventiladores velhos ar-condicionado velho escada rolante sem manutenção até os sons que saem das caixas de som que tem que são feitos por uma empresa de sound branding uma marca uma empresa que faz a cara da marca do Metro Rio então eles gastam muito dinheiro para que a gente se sinta um pouco mais cômodo no metrô super lotado um dos mais caros do mundo né etc então esses sons são todos permitidos e os sons proibidos são exatamente os sons dos músicos nos vagões né e eu comecei a me perguntar por que será se toca playlist na caixa de som se a Metro Rio investe em publicidade de eventos culturais musicais né isso tudo né tá aqui no centro do debate então no Metro Rio no Rio de Janeiro e no Brasil não existe nenhuma lei que proíba esses músicos de tocarem dentro dos vagões né realmente não existe foi uma norma que a empresa simplesmente criou e decidiu agir assim com violência extrema violência e quando eles são criticados eles falam que existem duas leis a lei federal 74 lei número 6149 e um decreto estadual também 2522 de 79 dois documentos então da ditadura que versam sobre a segurança no transporte metroviário o que é um escárnio né porque de seguro eles não tem nada então na hora de de tirar esses músicos do vagão eles acionam exatamente essas leis a primeira o primeiro elemento da institucionalização que eu trabalhei foi a criação do palco carioca Metro Rio então começou a entender que a opinião pública já não estava aceitando a extrema violência dos seguranças da empresa teve agressões físicas quebra de instrumentos várias prisões e então através das mídias sociais e também das mídias tradicionais por exemplo divulgando histórias de sucesso de superação com músicos do metro indo para o The Voice ou participando de propagandas de grandes bancos né então o Metro Rio resolveu domesticar essas práticas ao invés de sair espancando todo mundo e aí aí no relatório anual da Invepar Invepar é um grupo de empresas bilionárias que controlam a Metro Rio né a maior acionista é a OAS grande conhecida nossa as outras outras ações estão aí nos fundos de pensão de bancos públicos então olha aí no relatório da Invepar mantendo a tradição de apoio a projetos culturais o Metro Rio criou o palco carioca um modelo para os artistas se apresentarem em espaços delimitados dentro das estações sem interferir na operação de forma segura plural e democrática alinhado com o modelo de apresentações culturais realizadas nos principais metrôs do mundo olha que bonito né quando a gente ouve isso então qual que é o regulamento do palco carioca existem horários e locais definidos então é um círculo desenhado ou colado no chão eles não dão equipamento não dão água não dão nada você está proibido de vender produtos explicitamente mas muita gente vende tem códigos de conduta como a linguagem a utilização do espaço tem cláusulas difamatórias como não cuspir no chão não praticar mendicância não colocar os pés nas paredes tem tudo isso lá no regulamento e essas estações são lugares de passagem quem toca no vagão não gosta de tocar no palco carioca entre outros motivos porque ele é menos rentável quando você chega no vagão você tem um público ali pronto para te ouvir e participar da sua performance então esse palco carioca ele serve para deslegitimar os músicos que tocam no vagão que é a grande maioria dos músicos teve um projeto em especial que foi a estação Rock in Rio que o Rock in Rio um dos maiores festivais de música do mundo fez com o metrô Rio que era o seguinte para você se inscrever você tinha que tocar no palco carioca e aí aumentaram os palcos em 12 estações teve várias estações agora com palco carioca para subir suprir essa demanda e aí você toca no palco carioca se inscreve no estação Rock in Rio e você vai passar por uma bateria de provas e oito participantes foram escolhidos para tocar em dois palcos do Rock in Rio os custos dos testes ficam por conta dos músicos os que passaram e os que não passaram e também eu não encontrei informações sobre se foi um trabalho pago ou não não tinha isso claro no site da Metro Rio e os músicos que passaram que eu pude entrar em contato nenhum me falou de valor de pagamento de caixa outro aspecto da institucionalização das práticas agora vem por via do Estado através da lei 8.1 81.20 de 2018 teve um projeto de lei lá em 2014 para regulamentar essas práticas mas ele só foi ser aprovado em 2018 como essa lei qual foi o problema maior foi a inclusão desse parágrafo parágrafo 3 do artigo 4 que permite a realização de performance dentro das embarcações e dos vagões é um âmbito estadual essa lei é de âmbito estadual então se refere a barcas metrôs e trens e muitos músicos lutaram se organizaram para fazer valer esse parágrafo 3 do artigo 4 e essa lei é muito dúbia ela fala de regulação mas não prevê nada ela fala de cadastro mas não sabe se vai ser mandativo ela fala de permissão mas não intitula quem vai permitir como vai ser os horários são muito livres e amplos ouvidos os artistas tem isso muito na lei prevê gratuidade dos músicos que se cadastrarem mas a gratuidade para que se não vai ser mandatório enfim tem todas essas dúvidas além do que a lei descaracteriza as práticas artísticas enquanto trabalham por exemplo o parágrafo 2 do artigo 3 determina que os músicos estão proibidos de cobrar cachê dos usuários salvo se desforma espontânea eles fizerem doações isso é dúbio também né porque nunca é cobrado um cachê uma entrada na arte de rua mas você passa o chapéu então o que é permitido e o que não é a lei está aberta a isso e até agora o debate está acontecendo foi lançada pelo Flávio Bolsonaro uma ação de inconstitucionalidade exatamente sobre o parágrafo 3 artigo 4 então nesse momento as práticas dentro dos vagões voltaram a ser proibidas tá então são permitidas as práticas nos transportes porém não dentro de embarcações e vagões então com todo esse debate ele incita muitas ações por parte dos músicos por parte das organizações existem coletivos de músicos do metrô e de artistas dos metrôs e dos trens né então muitos se organizam contra a proibição né e aí quando deixa de ser proibido aumenta enormemente a concorrência né e aí muitos músicos começam a questionar olha a reserva de mercado de novo ah tá qualquer um entrando e tocando qualquer um chega e toca tem mendigo fingindo que é músico e pedindo e passando chapéu então é e também a diminuição da produtividade né quanto mais músico mais horas você tem que passar lá pra fazer a sua renda é você vai ter que esperar mais né é não tem é não tem tanta porosidade né no trabalho você fica mais parado do que trabalhando então existe esse discurso que defende um nível musical existem os discursos que acham que a empresa e o estado tem que ter um papel central na regulação dessas práticas que tem que fazer audição que tem que ter permissão né as audições vão controlar a quantidade e a qualidade desse som controle dos horários e e muitos também é defendem que se sejam formadas associações de artistas pra mediar esse processo então historicamente a gente já viu como que isso acontece né então vamos já pensando também sobre o que eu falei lá no começo das outras cidades então qual que é a moral da história minha conclusão pensando na luta dos trabalhadores é que essa luta pela livre utilização do espaço público é incorporada pelo capital pra virar uma luta pela garantia de seu espaço no mercado bom vou chegar nos meus apontamentos finais aqui algumas questões que foram centrais na minha pesquisa e agora a luz da descrição desse elemento que é a institucionalização das práticas dá pra pensar melhor sobre elas né eu fiquei me perguntando qual que é a importância dessa arte do metrô qual que é a importância da música no metrô por que que a empresa e o Estado querem tanto controlar elas né querem tanto ter o controle sobre essa produção e aí esses autores como eu disse lá de Buenos Aires Murat e Potenza se perguntaram a mesma coisa por que que esse processo é tão arbitrário se a própria infraestrutura emite constantemente níveis sonoros acima dos estipulados pela lei de acordo com o trabalho publicado os metrôs se encontram em um nível de produção sonora claramente inaceitável na atualidade os músicos não violam o código nem a lei pois o nível sonoro de suas práticas se encontram abaixo dos níveis tolerados e porque suas práticas acontecem em um setor público e em movimento por sua vez não existe uma retribuição obrigatória por sua atuação e se tratam de passageiros normais de alguma maneira já que pagam por sua passagem é muito arbitrário considerá-los ruídos incômodos em comparação com os televisores das estações e a sonoridade material própria do metrô subterrâneo trouxe aqui uma fala minha também que essas qual seria o perigo dessas práticas musicais porque elas são tão indesejadas e passíveis de ser controladas e a minha conclusão foi que exatamente porque ela traz ao espaço altamente controlado que é o espaço do metrô portas fechadas câmeras número enorme de seguranças violentos e truculentos traz ao espaço altamente controlado um caráter de espaço público que de alguma maneira pode fazer com que as pessoas tomem poder sobre ele o utilizando mais livremente a paisagem sonora do sound branding que a tudo pretende moderar e tranquilizar vai perdendo espaço para as músicas e dinâmicas trazidas pelos artistas e suas consequentes reflexões parecem potencialmente fazer um barulho maior ainda então essa institucionalização das práticas faz com que os próprios trabalhadores sejam utilizados para a organização de seu próprio controle então a empresa não não só vai controlar esses trabalhadores mas como ela utiliza esses trabalhadores para a organização desse controle né o que é trabalho então nesse lugar né o que não é então eu acho que todas essas questões nos auxiliam muito para pensar todas as outras dinâmicas de reestruturação produtiva do capital que a gente está atualmente passando e também para pensar o trabalho com música né porque se a gente vem de uma leitura teórica muito me desculpem eu não sei onde eu estou pisando mas muito ortodoxa né a gente pode entender que essas práticas são pré-capitalistas né então eu venho dessa leitura de um marxismo mais heterodoxo que entende que não elas são capitalistas e sem elas não existe produtividade para o capital e era isso gente a bibliografia está aí quem quiser posso mandar muito obrigada por tudo me desculpem mais uma vez o lapso de não estar aqui nos minutos essenciais e se vocês tiverem outras perguntas também sobre a pesquisa fiquem à vontade fora muito obrigado pela apresentação excelente temática também pessoal vou pedir então para quem tiver as perguntas a gente já tem uma série de perguntas aqui no bate-papo no chat eu vou lendo mas a princípio eu vou me utilizar da minha condição de organizador mediador para fazer as perguntas primeiro porque eu acho que é isso a gente tem que ser estratégico mas enfim eu queria fazer uma pergunta as perguntas vão soar meio desordenadas mas aí eu peço que a gente possa seguir talvez a ordem das apresentações para responder mas eu queria perguntar fazer uma pergunta para a Flora e para o Hudson eu posso estar exagerando aqui na minha análise mas eu acho que tem um elemento muito interessante que a Flora bateu muito nessa tecla e que o Hudson trouxe na mediação lá do próprio sindicato que é assim o mecanismo ou melhor dizendo o mecanismo de autorregulação dos trabalhadores como formas digamos assim típicas da particularidade histórica que eles estão inseridos então vou dar um exemplo o sindicato lá no começo lá na década de 10 isso o Hudson trouxe inclusive o livro da Elice Esteves que também traz um pouco essa reverberação fala da necessidade de em algum momento o sindicato começar a selecionar quem eram os músicos que poderiam de fato estar associados e aí a gente vê nesse arco histórico aí digamos 100 anos 110 anos de discrepância a Flora traz esse mecanismo de autorregulação do mercado articulado de forma espontânea pelos próprios músicos então os próprios músicos criam mecanismos para criar barreiras à entrada ou seja eles atuando na forma mais precisa da dinâmica de livre mercado eu queria que vocês comentassem um pouco isso como que vocês percebem isso e mais ou menos nesse gancho eu queria perguntar para a Luciana mas é também uma análise como ela acha que a gente pode analisar isso porque eu venho percebendo aqui em São Paulo acho que foi em 2015 o British Council fez um evento chamado multi-orquestra chamaram principais gestores culturais orquestrais aqui de São Paulo algumas figuras emblemáticas aqui da Escola de Música do Estado os figurões e trouxeram alguns gestores de fora vieram gestores de orquestra de Londres não lembro agora que veio alguém da França também você tinha outros figurões aqui como o John Nash aqui falando sobre como o mercado orquestral brasileiro ele estava organizado sobre essa ége de partenalista do Estado e como a gente tinha que quebrar essas amarras como o Estado o mercado orquestral tinha que se liberalizar e aí eu queria te perguntar porque esse teu anseio é um anseio que eu acho que a gente fica padecendo e até um pouco a coisa que o Henrique falou a gente pode criticar o sindicato é fundamental que a gente critique não só o sindicato mas todas as entidades classistas eu acho que tudo que existe em termos de regulação e organização de trabalho é passível e necessário de crítica por outro lado vou usar um chavão muito senso comum se está ruim com eles seria muito pior sem eles eu acho que às vezes a gente esquece de olhar um pouco assim quanto as demandas concretas dessas organizações podem trazer para a gente mediações claras desse processo e aí Luciana fica nessa situação de entender mas compartilhando esse anseio do tipo que miopia descabível de boa parte desses músicos de achar que não que o Estado seja a resolução dos nossos problemas mas assim eu acredito que ele tem uma função inclusive de tentar corrigir incoerências porque se a gente desarticula e coloca na mão do mecanismo do capital a gente sabe muito bem o que vai acontecer a Flora bateu na tecla da reestruturação produtiva que vem acontecendo drasticamente da partida virada dos 70 e o que vem acontecendo com a grande massa da classe trabalhadora e para o Henry a pergunta que eu queria fazer na verdade a Luciana fez mas eu queria muito te ouvir nesse sentido que assim essa mediação eu também partilho contigo aliás eu aprendi contigo a olhar esse objeto a arte como uma expressão objetiva dos anseios da subjetividade humana esse processo de objetivação humana e aí assim vou repetir a pergunta que a Luciana fez aqui mas que eu gostaria de te ouvir esse contexto pouco favorável para a maioria para o trabalho no campo da música pode trazer que tipo de implicações para a produção estética brasileira no século 21 então postas essas perguntas eu vou acho que a gente pode resolver esses blocos aí depois eu vou lendo as perguntas que estão postas aqui no chat e quem quiser fazer pergunta pode lançar lá no chat que eu vou lendo tá bom? Obrigado pessoal Quem inicia Bruno? Vamos seguir a ordem da exposição então vem Hudson Luciana Henry Flora ou mas nesse caso a primeira pergunta como articula com Flora e Hudson acho que pode ser você pode repetir o final da sua pergunta Breno porque eu não entendi muito bem o que você quer saber deixa eu olhar mais a anotação aqui na verdade eu queria entender como que você avalia é mais um pedido de opinião do que efetivamente um desdobramento de uma questão mas assim esses mecanismos de autorregulação dos próprios músicos com relação a criar barreiras para outros músicos então o espaço do metrô vira um espaço em disputa e na tua palavra a reserva de mercado o próprio grupamento social a própria classe se organiza e cria barreiras para ela em si ela não se constitui de fato como uma classe para si então eu não sei se eu me fiz claro Flora beleza então com vocês Breno eu fico pensando nessa sua pergunta e até me permito uma digressão com relação a ela eu fiquei aqui pensando lembrando do Michel dissertou quando ele aponta a diferença entre lugar e espaço aqui estou na minha casa e resolvo tocar violência lá na minha casa fazer uma gravação e disponibilizar isso no YouTube mas eu desisto dessa ideia e resolvo montar um grupo e convido pessoas para virem a minha casa assistir um recital temos aí uma certa diferença o lugar a minha casa é o lugar agora se eu resolvo fazer aqui uma série de concertos eu estou construindo aqui um espaço se a gente pensar um pouco nesse centro musical como um lugar se ele era um lugar ele era frequentado por determinadas pessoas que de certa forma mantinham ali essa possibilidade de inserção de uns e exclusão de outros inicialmente quem poderia estar ali quem provavelmente tinha reconhecimento daqueles pares isso per si já é uma forma de regulação agora se a gente pensa hoje em 2020 nesse ano de lutos e lutas que muitas pessoas foram parar nos espaços virtuais as performances e esses espaços não podem mais ser regulados se você tem ali um dispositivo um smartphone e uma internet isso já é o suficiente às vezes para te inserir dentro desse espaço virtual e que possa ser assistido por diversas pessoas como você regula esse espaço de que forma claro que temos ali agentes Google Apple Samsung enfim uma série de agentes que podem regular esse espaço esse espaço essa ideia do virtual agora quando você tem realmente um lugar físico me parece que você inaugura ali também uma lei desse espaço e aí a gente já entra nessas questões mais abrangentes do capitalismo quem regula o lugar e quem regula o espaço passo a bola aproveitando a deixa posso ir aproveitando a deixa do Hudson não são os trabalhadores a gente não tem poder sobre os meios de produção no metrô uma prática que parece ser tão livre é só chegar e tocar assim como é só ligar o celular e ir no Instagram fazer sua live e não é bem assim que funciona a gente não detém os meios centrais de produção então partindo daí eu acho que concordo plenamente com a fala do Hudson com essa ressalva pensando então sobre a regulação de mercado feita pelos próprios músicos você perguntou nesse lugar mais informal necessariamente ou não? Ok então já vou aproveitar para responder uma pergunta que surgiu ali no chat me fez tremer que é do Maurício Parise me perguntando quais as minhas referências para pensar os músicos de rua como parte da classe trabalhadora então eu vou falar aqui de um autor que é considerado e considero como heterodoxo que é o João Bernardo ele traz a ideia de que precisamos criar novas relações sociais então quando a gente está pensando que vou gente vou aproveitar todas as referências aqui que um sindicato virou uma empresa que uma cooperativa de música virou uma empresa que uma associação um coletivo de músicos do metrô passa a se burocratizar e a centralizar melhores condições de trabalho e escolher quem vai tê-las pagando ou por audição você não está criando novas relações sociais né você está reproduzindo as relações capitalistas e a gente só sabe fazer isso a gente não sabe outra maneira de fazer isso né então eu não tenho uma resposta óbvio né e que bom que eu não tenho essa resposta porque se eu tivesse uma resposta eu estaria equivocada porque não é disso que se trata mas de sim de pensar como a gente vai lutar contra o individualismo contra a competição e por domínio dos meios de produção e aí a gente tem que entender quais são os meios de produção e quando eu me referi a uma uma teoria mais ortodoxa eu não quis generalizar eu me referi apenas a esse embate desculpa se eu fui vaga sobre trabalho produtivo e trabalho improdutivo né na militância existem algumas bases que que cravo a gente vai atuar com o operário trabalho produtivo e e não olha aí olha a importância da greve dos dos motoca agora olha a importância das greves nos call centers para se salvar do coronavírus que eles estavam obrigados a ir lá trabalhar então dentro dessa teoria mais fechada e ortodoxa se entende que esse trabalho não é produtivo ao capital não produz mais valia necessariamente então não tem porquê organizar ou investir nessa luta né então esses autores como João Bernardo mas também Francisco de Oliveira nos traz esse entendimento de que essas práticas dentro dessa dessa teoria são consideradas não produtivas são sim produtivas não geram mais valia ok não vou entrar nessa seara eu sou baterista vocês me perdoem por algum deslize mas essas práticas que são consideradas aí lumpen né ou não trabalho não produtivo elas são extremamente necessárias e são a base do capitalismo de periferia né que agora está se tornando a regra lá no centro né então a gente sempre teve isso aqui agora não agora lá está se tornando regra também então como que a gente pensa dentro da teoria marxista e anticapitalista essas características desse trabalho e dessas contradições né uma luta por liberdade que se transforma em luta por reserva de mercado só para complementar comentar não só para comentar na verdade assim como a Flora eu também me sinto uma baixista me metendo a usar categorias marxistas né que é uma é muito complexo né tem muitas variáveis muitas vertentes né muitos marxismos por aí né mas assim mesmo sem me sentir dominando essas categorias por completo né elas são as que mais me ajudam a pensar né então em última instância isso tudo que a gente está conversando aqui é sobre luta de classe né isso que a gente está conversando aqui né então assim para a gente entender para a gente poder responder essa pergunta do Breno sem ser de uma maneira mais precisa a gente precisaria discutir relações sociais de produção relações técnicas de produção né discutir a própria produção que não se concentra na produção da mercadoria do serviço mas tem a questão tem as outras etapas a distribuição outras etapas que a gente não consegue dominar né não consegue reter como por exemplo quando as pessoas dizem agora com a internet ficou tudo muito democrático né porque a gente não com a internet não desculpa com a possibilidade de gravar em casa ficou super democrática agora todo mundo consegue produzir né mas será que realmente isso é democrático isso nos coloca no mesmo patamar de competitividade com quem detém os meios de distribuição por exemplo né enfim então é na verdade essa pergunta dele não tem uma resposta imediata até porque os contextos aqui apontados são muito diversos né e apesar isso que torna difícil a pesquisa na música porque são contextos muito diversos são perfis muito diferentes não dá pra gente criar uma uma teoria única pra todas as situações né então é isso a resposta é uma não resposta uma resposta que a gente tem que correr atrás que bom né fico feliz bom muito bem acho que eu respondo agora é isso bom muito bem então assim eu queria comentar algumas coisas interessantes eu acho que a fala da Flora foi interessantíssimo né ela abarca uma diversidade gigante de uma esfera importante da atividade musical que me parece ser das mais tradicionais que existe né então tocar em rua e ao mesmo tempo Flora eu fico pensando o seguinte a que ponto esse músico de rua quer dizer porque é algo que já existia se a gente pensar na idade média se a gente pensar na antiguidade isso é uma coisa que tá aí né mas de outra parte no momento em que começa a profissionalização do músico nos músicos entrando nos palácios nos casarões da burguesia depois nos teatros a profissionalização desse processo portanto em que medida nós podemos falar de lupesinato na música né porque assim o espírito hostil o espírito competitivo o espírito egoísta parece muito particular ao lupesinato né por conta das demandas imediatas da realidade né das dificuldades da vida eu acompanho eu tenho algumas algumas pessoas que frequentam constantemente em Paranapiacaba e eu conheço algumas pessoas ali que fazem parte da comunidade hippie né que vende os seus artesanatos ali eles moram ali eles moram naquelas casinhas antigas ali de Paranapiacaba pagando 10 reais o aluguel e atrasam o aluguel né aquelas coisas assim bem coisas de lupin mesmo e eles vivem como lupesinato eles se comportam como lupin no momento que você percebe assim a desorganização deles eles movimentam uma economia importante da cidade mas eles não são organizados enquanto categoria estou falando lógico falando do hippie não tem nada a ver com a gente mas nós músicos somos assim somos competitivos puxamos tapete passamos a perna não oferecemos o trampo escondemos a boca nós fazemos essas coisas como músicos né quer dizer particularmente individualmente eu nunca fiz eu imagino que cada um de vocês aqui nunca tenha feito mas a gente já a gente sabe que isso é prática do nosso mundo isso foi uma das coisas que me desencantou com a atividade profissional musical eu desisti de ser músico por conta dessas dessas coisas que eu julgava muito sujas e que depois estudando marxismo fui perceber que se enquadrava perfeitamente naquilo que Marx odiosamente descreve como lupesinato então assim eu não sei se realmente é eu nunca pensei nisso acho que você traz um debate importantíssimo para nós hoje eu não sei se é eu não sei até que ponto pode ser eu acho que em alguma medida sim mas assim tem que ver as nossas especificidades históricas então eu achei putz fantástico Flora obrigado pela sua contribuição eu estou aprendendo demais eu estou tão feliz de estar aqui com vocês eu estou aprendendo demais a outra coisa é a seguinte a Luciana pergunta para mim aqui dessa questão o campo musical pode trazer que tipo de implicações a pesquisa o trabalho para o trabalho a pergunta dela é o contato pouco favorável hoje o contexto pouco favorável hoje com a com a arte Luciana me permite Lu Luciana eu acho assim Luciana só quando estão brigando comigo então Lu me permita pensando pensando assim você vê assim nós estamos num contexto que ano passado nós vimos aí aquele rebaixado não vamos chamar nem de ator aquele senhor não sei nem o nome dele o Frota lá fazendo todo um desserviço contra uma exposição de arte em São Paulo diminuindo a importância da atividade estética e tal colocando questões ideológicas que não existiam coisas do tipo essa semana mesmo teve uma exposição aqui no Masp Luciana não estou te dando broca não aqui no Masp em que o pessoal expunha bandidos dançando com policiais e tal e gerou também um alvoroço e coisa e tal e o pessoal não consegue enxergar para além daquilo que está aquilo que eu estava falando agora há pouco do Lukács o pessoal olha só aquilo que está representado e não observa a profundidade existe isso quando eu comecei a minha fala dizendo assim nós não estamos no contexto infelizmente de discutirmos questões estéticas mais né filosóficas e tal eu acho que realmente é isso eu acho que assim se há uma arte que nós como pesquisadores da arte temos que começar a nos preocupar inclusive para inserir todos esses debates que nós estamos tendo o Hudson quando trata da organização na periferia dos músicos a Flora quando fala dos músicos no trabalho informal o Breno quando fala da precarização você que fala da organização social um elemento fundamental da estética de nossos tempos é o hip hop que abarca todas as artes abarca a dança abarca a literatura abarca as artes plásticas abarca a música e aí a gente é lógico como músicos vocês são mais músicos do que eu apesar de eu ser formado em música também mas vocês são mais músicos do que eu eu tenho certeza a gente pode desconsiderar e falar esteticamente isso aí não é tão elevado ah não tá né a gente tem esses nós temos os preconceitos da academia que nos formou também nós também somos preconceituosos não é verdade? nós temos muito disso mas assim a grande expressão estética do nosso tempo é o hip hop é a maior obra que pode existir ninguém vai poder falar dos nossos tempos sem falar do que foi a música do que foi a poesia do que foi a pintura que fecha as nossas cidades que ofende a classe dominante que em São Paulo pintou acabou com os grafites de São Paulo eu acho que não tem como nós falarmos da arte se a gente quer falar da arte do nosso tempo não, desculpem não é a arte erudita ninguém ouve a arte erudita ninguém gosta de música clássica isso é chato isso é chato pra caramba nós gostamos evidentemente nós gostamos nós estudamos aprendemos a ter com a linguagem aprendemos a dominar a linguagem então nós estamos evidentemente num patamar do conhecimento estético um pouco mais acima evidentemente do gosto nós não lidamos meramente com o gosto nós conhecemos a linguagem por isso pra nós é agradável adoro ouvir adoro ouvir pendereque adoro ouvir coisas das mais variadas possíveis evidentemente não é? mas isso pro restante da população pra aquilo que deve ser significante pro sentido histórico da nossa realidade pro domínio da consciência da nossa realidade isso é absolutamente inútil e é por isso que mais uma vez eu venho saudar o brilhante trabalho de pesquisa de vocês Luciana, Hudson, Flor eu venho saudar o trabalho de vocês porque é isto que nós precisamos e se nós formos falar hoje de estética ou nós falamos da estética marginal ou nós falamos da estética que acontece nas periferias da estética que pulsa das classes trabalhadoras ou nós estaremos perdendo tempo no processo transformador efetivo da nossa realidade histórica desculpa eu sou empolgado Henrique eu só queria trazer que além do hip hop é o funk também como o bom carioca evidentemente o funk e se você quiser até o charme querido que eu acho muito simpático sim qual é a diferença entre o charme e o funk? um anda bonito e o outro elegante bom tem ainda essa primeira leva tem a Luciana se quer comentar alguma coisa da da questão sobre não só quero comentar que eu adoro essa forma do professor falar essa veemência eu acho que é isso aí a gente a gente tem que falar com força com energia mesmo quero tomar essa cerveja aí também pode ter que ser o efeito da cerveja eu vou ler a rodada de perguntas aqui do do chat então e aí tiveram algumas aqui que foram feitas agora ao calor do momento por exemplo a Luciana Rosa abração Luciana falou aqui pergunta qual que são os critérios para definir o que é músico qual o parâmetro de mensuração e Donizete Mello pergunta o que dizer do funk paulista que vem na sombra do hip hop o Jorge falou aqui o amplo e proletariado do Marx é amplo e preconceituoso a classe que se vende por cerveja e salsinha salsicha e aqui bom a Juliana perguntou lá no começo da exposição do Hudson Juliana que também nos agraciou com a fala dela quando o sindicato dos músicos nasceu e se nas atas você achou alguma discussão em torno do Frederico Figner e a gravação de disco da casa Edson Ana Beatriz pergunta o seguinte fiquei pensando no período em que você comentou e lembro muito da revolta da vacina e da chibata teria como falar um pouquinho sobre esse cenário político no Rio de Janeiro e no Brasil mesmo influenciou o cenário musical e até mesmo o sindicato Luciana Rosa pergunta como os músicos podem e devem se organizar para negociar as questões de segurança agora com a retomada dos trabalhos nesse cenário de pandemia e ela fala muitos músicos estão voltando a trabalhar em condições de muito risco e isso não está sendo discutido pelo menos aqui em São Paulo e no âmbito da música popular Parise faz as seguintes perguntas levanta em conta o Rio de Janeiro como cidade guarnição militar e naval quais as possibilidades de investigar a relação de descendentes de escravizados e bandas militares inclusive como mobilidade social essa pergunta aqui eu acredito que deve ter sido relacionada para isso se você quiser sinalizar para quem você direcionou Isabel pergunta quando os músicos populares são reconhecidos dentro do processo que explanou quando os músicos populares são reconhecidos nesse processo Ana Cristina pergunta para o Henry vão tomando nota aí pessoal essa precarização que se refere ao Henry se parece com as aulas IAD agora batizada de ensino remoto nós professores estamos ganhando muito menos que uma manicure com tudo respeito às mesmas Parise pergunta de novo o sertanejo atual é a expressão musical do agronegócio que emergiu em momentos de crise de projetos artísticos nacionais populares consubstanciados na crise da nova república regressão neocolonial tem trilha sonora muito boa essa Lucas Heróico gostaria de saber se posteriormente o professor Henry poderia indicar uma breve bibliografia para o historiador da música que está iniciando no processo Vigelina pergunta não sou musicista profissional mas é estudante interessada ouço os músicos que conheço comentarem que não se sentem unidos e não se organizam estava pensando nisso quando a Flora Melito trouxe essa questão para o debate a pergunta é qual o motivo para isso acontecer e o que pode ser feito para montar esse cenário assim Flora aí Priscila pergunta seria possível que o senhor foi a minha primeira pergunta para o Hudson e a segunda para o Henry tá bom inclusive Hudson e Henry é nome de Dupla Sertaneja boa ideia aí aqui a Priscila faz de novo perguntando sobre o sindicato seria possível que o sindicato dos músicos pudessem se unir e solicitar uma ajuda à Câmara dos Vereadores para garantir segurança aos músicos artistas de rua que estivessem catalogados pelo próprio sindicato e ela pergunta Hudson o que você acha dos alunos tocando em logradouros públicos já teve alunos que se apresentaram nesse logradouro então com vocês pessoal bom são muitas perguntas teve um dia que estava num papo informal com o Breno que eu vou apresentar aqui para vocês o que que saiu desse papo ele estava lá no sindicato e nós estávamos com as atas ali em nossas mãos e é muito difícil entender a letra que se colocava nessas primeiras reuniões a caligrafia era muito difícil e eu falei assim Breno olha esse povo nos deixa o legado de tentar criar hipóteses sobre o que eles escreveram sobre o que eles criaram e a partir disso a gente começa a buscar outros elementos como se fosse um grande quebra-cabeças para resolver essas questões então assim eu fico pensando hoje que nós temos possibilidade por exemplo de gravar uma reunião como essa a época não tinha você tinha ali um secretário que ia anotando o que ocorria na reunião só que nem sempre eu até imagino que isso tenha ocorrido porque as pessoas elas não se sentiam à vontade de publicizar em determinados assuntos nem todos os assuntos entravam nas atas então assim por exemplo há uma frase que começa e essa frase não termina o assunto não é levado a cabo muda-se para um outro assunto o que a gente consegue encontrar ali são pistas e aí eu vou buscar em hemerotecas vou buscar informações com outros músicos perguntando bom você conheceu o músico fulano o que esse fulano achava disso e pensava então essas pistas assim eu comecei a tomar contato com essas atas no final do ano de 2019 quando eu comecei a ler hoje a gente teve tem um artifício muito importante também que é fotografar então eu comecei a fotografar essas atas trouxe para casa e lia também há muitas informações que eu só vou conseguir descobrir realmente fazendo uma análise da cultura dessa época dessa primeira década lá do século do século XX porque realmente assim você pegar a história vocês são historiadores muitos aqui são você pegar a história e olhar ela com o olhar que nós temos hoje do presente eleva um nível de complexidade muito grande porque como você tem um olhar isento para esse pretérito para esse passado a outra pergunta se eu não me engano foi a pergunta da Priscila sobre a questão de você buscar apoio político para conseguir sustentar o sindicato esses apoios políticos isso já ocorria lá no início do sindicato como eu até mostrei um pouco na apresentação que eles formavam coletivos e iam buscar alguém que pudesse sustentar aquela instituição mas nem sempre isso era vigoroso nem sempre isso funcionava e tinha uma outra pergunta também que agora está me fugindo se alguém tinha encontrado se eu tinha encontrado informações sobre determinado compositor e sobre a resposta da vacina desculpa sobre o Figner e a Cassa que gravava disco no começo do século XX ainda não porque eu estou trabalhando com as primeiras atas eu ainda não passei ainda não cheguei a observar realmente o que ocorria depois da década de 10 do início do século mas pode ser que eu venha encontrar essas informações aí eu passo a você depois tá eu acho que é isso Brando posso falar então tá é não então eu acho que a mim tinha mais uma tinha uma música uma música uma questão já estou trocando as bolas gente estou essa semana toda em lives estou ficando pirada é uma pergunta relacionada a essa questão da volta ao trabalho né a questão de segurança de saúde coisa e tal né bom é assim o que eu posso falar em relação a essa questão é que os músicos de orquestra né que tem um trabalho mais formal e que tem que responder a determinadas questões formais existe todo um protocolo até incrivelmente por exemplo a orquestra Petrobras aqui do Rio é incrível o protocolo tem até um vídeo no YouTube mostrando todo o aparato dele todo o protocolo de segurança então as orquestras e talvez o Hudson possa até falar do caso dele lá na OSN que parece que não estão se reunindo ainda né depois você pode falar agora em relação aos músicos populares é assim qualquer tipo de reivindicação de condições de trabalho o músico popular esse que trabalha na informalidade ele não tem nenhum poder de barganha né porque é isso isso vai muito próximo de diversos tipos de trabalhadores né porque se reclamar ele vai ser demitido porque o exército de reserva é enorme né então o poder de barganha é muito pequeno fora isso né esse músico popular ele tem muito muito problema em denunciar então se ele está sofrendo qualquer tipo de situação quer seja em relação à saúde quer seja em relação a qualquer tipo de repressão ele não denuncia né às vezes ele reclama mas não denuncia porque para um sindicato por exemplo fazer alguma coisa em prol do músico tem que haver uma denúncia outro dia outro dia um tempo atrás teve uma denúncia sobre o Blue Note essa casa que é internacional que aqui no Rio tem uma filial digamos assim e que não estava pagando os músicos a pessoa começou a botar no Facebook reclamações que não estavam sendo pagos e começaram a reclamar que o sindicato não fazia nada para isso a gente conversou com o músico ele falou olha eu não vou dar o meu nome para fazer essa denúncia porque é isso né se você faz isso você nunca mais toca naquele lugar né e o trabalho já é escasso então assim a gente não tem como processar o Blue Note eu estou te dizendo ouvimos falar por aí que vocês não estão pagando a gente precisa ter uma denúncia para poder abrir uma investigação então esse músico que trabalha na informalidade ou que participa de um processo de trabalho que o exército de reserva é enorme ele não tem poder de barganha nenhum então não tem o que falar sobre essa questão da saúde se há como amparar o músico nesse sentido agora os músicos de orquestra é esse sim tem mais por enquanto né a coisa está mudando também mas por enquanto ainda tem como fazer de forma coletiva ações coletivas porque realmente individualizar é muito ruim né então os músicos quando estão em coletivos com as orquestras eles podem fazer denúncias coletivas e aí não individualiza né mas no caso do músico popular é mais difícil isso acontecer e só para falar uma outra pergunta que eu vi no chat não sei se nem se o Breno chegou a falar sobre a questão dos descendentes de escravizados das bandas militares se é possível da gente localizar a gente tem uma farta documentação lá que a gente a gente não tem nenhuma indicação se são descendentes de escravizados ou se mesmo se são negros ou não mas a gente consegue perceber isso né e aí dá para fazer uma investigação a partir das fichas de filiação desde lá de 1917 porque tem a foto 3x4 então é um material bem interessante para fazer esse tipo de investigação e faço aqui de novo o convite a quem tiver interesse de conhecer lá quando for possível né quando a pandemia permitir conhecer lá o acervo e quem sabe utilizar algum tipo de material tá bom você não pode só fazer uma complementação rápida assim com relação às fotos que estão presentes nos documentos muitas vezes a gente vê fotos de músicos negros que eles estão embranquecidos pela vestimenta pela enfim até pela maneira de se portar mesmo e isso também é um agente complicador na medida que você tinha ali uma política de embranquecimento essas pessoas se sentiam confortáveis simulando simulando-se como brancos então também é um agente dificultador para conseguir identificar esses sujeitos negros eu queria comentar algumas coisas em relação a algumas questões que foram colocadas a primeira coisa sim muitos músicos se vendem por cerveja de salsicha ainda assim infelizmente sobretudo no campo da música popular sobretudo nessa esfera menos formal da música existe muito não vai ter paga mas você pode beber e comer à vontade tem muito disso tem muito disso sempre que assim trabalhei tocando em casamento tocando em cerimônia tocando em hotel tocando em coisas assim e muitas vezes recebi propostas desse tipo são assim vergonhosas então assim então nós temos esse tipo ainda de de oferta porque nós também temos esse tipo de comportamento de muitos e muitos precisam aceitar muitos precisam aceitar eu fiz parte da ordem dos músicos aqui em Guadalupe e isso tínhamos aceito lastimar a forma de organização o modo de lidar com o trabalho ver como a entidade sindical ela se separa da classe trabalhadora e hoje eu como sindicalista também dos professores ver que eu não consigo me livrar um pouco desse mundo organizacional político da classe ou das classes eu percebo o seguinte quase não há diálogo não é porque o sindicato não quer dialogar com a classe trabalhadora é porque a classe trabalhadora não entendeu que ela é o sindicato o sindicato não é uma entidade à parte que resolve problemas do trabalhador o trabalhador ele tem que ser parte do sindicato ele tem que ser parte efetiva não só contribuinte porque a questão de contribuição de grana a gente sabe um descontinho que é feito no salário do professor numa contribuição compulsória a gente sabe o quanto que faz falta no dia a dia porque a gente sabe que nem todo professor tem as mesmas condições de quem trabalha em grandes colégios no Santo América coisas do tipo ou de quem toca no Bourbon ou de quem toca em grandes casas etc ou como no Blue Note que até então era uma grande casa aqui em São Paulo também nós temos uma versão do Blue Note uma filial e que sempre foi muito renomada sempre muito importante para o cenário musical de alta qualidade mas assim o trabalhador não se reconhece no seu sindicato há um desserviço há uma política antissindical em todas as categorias em todas as categorias existem manobras existem conchavos existem formas de sabotagem do setor patronal em relação às formas de associação dos trabalhadores e etc então infelizmente quer dizer no caso de São Paulo hoje um pouco afastado da profissão musical eu não consigo dizer isso mas há 20 anos quando eu ainda era muito atuante a gente percebia que era um sindicato pelego um sindicato que fazia as vias patronais um sindicato que naquela ocasião era corrupto para caramba porque os fiscais eles cobravam propina para não multar as casas e com isso as casas respeitavam a ordem dos músicos quando a ordem dos músicos me parece adotar uma forma diferente que é essa da corrupção do fiscal que vai lá e achaca a casa para ganhar uma paga de músico não é que é o cara achaca uma fortuna não é uma droga de paga de um músico que ganha 100 reais aí o cara leva cenzão para não multar a casa sabe uma coisa quando isso para de acontecer e o sindicato também para de atuar de alguma forma mais direta na fiscalização das casas também existe um relaxamento dos músicos que preferem não se associar à ordem dos músicos preferem não se associar ao sindicato dos músicos isso é um fenômeno que eu percebo pode não ser geral eu posso não estar falando a verdade mas que é uma percepção é uma percepção da empiricidade da minha relação com a música seja eu como músico seja eu com amigos muitos amigos músicos que ainda vi desta forma uma outra coisa que eu queria colocar então eu queria lembrar chamar a atenção disso não sei quantos músicos estão assistindo se são só acadêmicos se somos só nós se nós estamos falando numa bolha eu não sei mas assim o sindicato é o seu trabalhador a gente está falando de músico mas isso serve para o professor serve para o metalúrgico serve para o químico serve para o médico serve para qualquer categoria o sindicato é o trabalhador sem trabalhador não há sindicato ponto acabou né bem estalinista também desculpa aí mas assim agora o camarada que me pede algumas referências bibliográficas querido assim de verdade tem a acho que a tese do Breno está disposta na internet a tese do Hudson deve estar disposta na internet a minha tese está disposta na internet a da Flora eu não sei o quanto abarca de épocas anteriores da história do Brasil acho que é a mais recente né Flora mas assim eu recomendo que você dê uma olhada uma bibliografia bem completa é a do meu doutorado assim daquilo que eu pesquisei lógico evidente o Breno ele traz outras contribuições o Hudson outras também mas eu acho que por ali você vai ter uma boa noção melhor do que eu ficar ditando para você aqui o que seria bibliografia acho que ficaria meio chato dá uma pesquisada na internet você coloca lá o nome da gente Breno Amparo Mário de Andrade já vai aparecer a dissertação de mestrado dele vai na bibliografia suga ver o que ele tem lá e eu a mesma coisa e eu estou me dispondo a quem quiser porque assim faz parte da minha militância acadêmica aprendi isso com meu querido Antônio Rago meu querido amigo Antônio Rago filho quem quiser me procurar que precisar de orientação precisar de uma dica para uma leitura ou uma conversa ou tentar uma ideia por mais que eu possa atrapalhar a pesquisa mais do que ajudar eu sempre estou disposto então assim disponha o meu contato quem tiver aí Dani pode passar o contato não ligo não fica à vontade eu acho que a generosidade da troca das informações sobretudo nesse momento de obscurantismo é uma forma de resistência e luta necessária comecei a conversa respondendo a questão da Luciana que trazia essa questão como no momento como hoje a gente vai pesquisar a música é isso eu acho que não só temos esse compromisso de pesquisar algo que seja da nossa atualidade e que faça sentido para a luta e resistência e transformação mas como é necessário nós que somos pesquisadores abrir campos e acessos para os jovens pesquisadores os novos pesquisadores que querem enveredar por esse campo da estética que é tão necessário e como a estética lida com a sensibilidade com certeza em tempos insensíveis em tempos tão rudimentares tão bárbaros como o nosso a sofisticação estética ela ainda é necessária ela sempre vai ser necessária então fica aberto aí o meu contato obrigado não sei se eu respondo se eu não respondo se eu falo besteira demais tá bom posso falar agora é minha vez é Breno desculpa eu dei uma voada aqui com os comentários vou falar aqui um pouco sobre essa questão eu não lembro de quem era desculpa mas por que os músicos não se organizam eu também como disse no meu trabalho penso muito sobre isso o tempo inteiro todos os dias todas as horas conversando com professores metroviários ferroviários e etc motoboys não é só a nossa classe que não se organiza mas a gente tem algumas características específicas e na minha dissertação fiz uma parte do capítulo só sobre isso só sobre travou acho que caiu gente enquanto a Flora retorna deixa eu fazer uma pergunta as perguntas que não foram contempladas o que vocês sugerem a gente direciona para a página e depois a gente responde quem quiser mandar a pergunta manda por e-mail o que vocês acham Dani, Beto e Jimmy e como a gente está avançando a hora aqui eu voltei só para avisar eu caí mas eu queria responder na hora que der termina aí Breno foi só uma pergunta de ordem prática assim não sei o que vocês sugerem bem Flora pode terminar eu acho de fazer a colocação né Flora desculpa não queria atrapalhar então essa coisa de tocar de graça tocar por cerveja tocar por comida isso é muito tradicional mesmo a história dessa categoria mostra isso a face pública e privada das nossas vidas elas estão imbricadas né então meu trabalho vai envolver minhas relações familiares minhas relações afetivas vai envolver talvez a minha casa vai envolver a casa da minha tia que vai ter uma feijoada né então essa é uma questão que eu acho que é primordial né também como é tudo informal a gente precisa de indicação né então alguém tinha padrinho ó Flora vai lá no meu lugar hoje porque eu não posso ir essa minha madrinha tá esperando que eu toque bem que eu faça o meu serviço mas ela também está esperando que eu não cause problemas que eu saiba resolver problemas que eu aceite as condições onde eu tô que eu não cause nenhum mal estar que hoje em dia é tudo good vibes né você tem que tá uh tá tudo ótimo todo mundo se abraça todo mundo se beija a produtora te chama de amor né então tem essa essa parada emotiva assim que tá muito imbricada na nossa prática e que eu odeio odeio isso odeio isso patrão meu não vem me abraçar não por favor e aí tem alguns exemplos práticos por exemplo eu trabalhei num musical de alcance nacional que pagava uma miséria e que o tema é feminismo tá feminismo a mulher negra era esse o tema do musical que foi rodou o Brasil inteiro tinha um contrato é mas a gente já viajou sem comida e eu fui a única que me expus porque eu não aceitei viajar sem comida porque tava previsto no contrato também teve uma situação de uma gravação que a produtora queria que a gente fizesse de graça só mulheres hein só mulheres sete atrizes e uma banda de seis mulheres queriam que a gente fizesse uma gravação de graça eu fui a única que se recusou eu passei três dias no whatsapp argumentando vamos se unir vamos todo mundo pedir o mesmo cachê ninguém teve coragem por diversos motivos e não vou julgar essas trabalhadoras também cada uma teve seu motivo específico algumas delas eu julgaria mas não tô aqui pra isso então o que aconteceu eu fui demitida eu fui demitida na próxima temporada eu já não estava mais lá porque eu cobrei duzentos reais por duas horas de gravação né então não é só que a gente se coloca nesse lugar né é porque se você não fizer isso você não trabalha mais e às vezes um trabalho de graça é portfólio pra você às vezes é um um artista conhecido de renome que vai te explorar e você tem que ser explorado pra você conseguir um portfólio pra você conseguir outros contatos pra você conseguir ter uma aceitação social ali né então acho que são muitos elementos não é fácil essa resposta mas quem quiser ler esse capítulo da minha dissertação me fala que eu mando a minha dissertação ainda não tá no repositório mas já tô com a versão final aqui então quem quiser e aí sobre como se organizar na pandemia né como denunciar essa ida ao trabalho na pandemia eu acho que a gente enquanto classe tem a obrigação de exigir um auxílio emergencial maior e ir restrito pra todas as categorias é o mínimo que a gente tem que fazer porque a gente muitos nos populares estão lutando olha o que eu tinha falado né de como o trabalhador é ele a gente mesmo de sua exploração de sua morte os próprios trabalhadores informais estão lutando pro trabalho voltar né tô achando um absurdo o trabalho voltar com razão com razão não tô tirando a razão dessas pessoas eles precisam pagar contas né então ao invés dessa luta a gente teria que estar unido enquanto classe trabalhadora pra ter um auxílio né pra todo mundo poder ficar em casa as orquestras deveriam ser pioneiras nessa luta porque eles ainda tem um trabalho formal eles ainda ainda podem dar sua cara né então podem assim né com muitos riscos também não tô questionando nem impondo não viu Hudson e quem for de orquestra aí mas eu acho que essa solidariedade de estar num lugar com mais segurança né e de agir pelos colegas que não estão e sobre como fazer a denúncia o sindicato é um um CNPJ é um local de luta centralizado que pode ser atacado né hoje em dia a gente tem um milhão de maneiras de fazer denúncia pela internet a gente pode fazer páginas fake a gente pode fazer perfis e começar a aglutinar vídeos de denúncia a gente pode mudar a voz da pessoa com sintetizadores a gente pode construir vídeos tampando a cara das pessoas e por que a gente não faz isso né eu dou até aqui uma dica pra quem quiser conhecer eu faço parte de um grupo político que começou a organizar uma página no instagram que chama treta no trampo é uma página que a gente só coloca denúncia trabalhista então foi de lá que surgiu em partes a organização dos motoboys de lá surgiu a organização dos call centers também e a gente tem como né mas o que a gente precisa é construir novas relações sociais porque se a gente continuar agindo como empresa não vai levar a lugar nenhum a gente vai continuar reproduzindo capital perfeito flora obrigado excelente acho que tem total acordo com o que foi colocado gente só pra pra gente ir já pro encerramento de fato quero antes de agradecer falar de uma ferramenta na verdade aqui eu Luciana Flora Hudson fazemos parte de um grupo e se na verdade eu entrei nesse grupo mais recentemente mas é um grupo que vem se articulando já há um tempo focado na questão de olhar pra tentar a gente tá no nosso primeiro debate nossa primeira condição é tentar construir levantar um estado da arte da condição da pesquisa basicamente o quanto se fala ou vem se falando sobre música e trabalho relações sociais e todas as questões que a gente colocou e tem outros tantos membros que são tão importantes pro grupo mas eu queria só realçar e valorizar o trabalho do Renato Borges aqui ele tem um site chamado Amplificar e esse site ele é uma plataforma aglutinadora de uma série de mecanismos uma série de dados praticamente uma base de dados que tá sendo forjada cumprimento aqui o nosso amigo Renato por um trabalho fantástico que ele vem fazendo e que ele não vem atender apesar de ser direcionado a pesquisadores da área da música eu acho que ele atende uma comunidade científica ampla então vou colocar aqui o link e aí vocês podem seguir lá é um trabalho muito legal muito legal mesmo e fica aqui meus agradecimentos para o Renato que também tá sempre entusiasta tá sempre acompanhando os projetos e os processos como um todo bom pra gente fazer uma fala final aqui você bem sucinta eu quero agradecer demais eu acho que pra todo mundo vou falar por mim mas foi uma tarde emocionante foi um dia emocionante foi um dia muito lindo eu acho que foi muito importante a gente poder se encontrar estar aqui a gente conseguiu fazer tanto debate trazer tantos elementos e ver como a plataforma da música ela se desdobra em tantos mecanismos de pesquisa desde do âmbito cultural até o âmbito do trabalho pra pegar esses dois eixos que a gente falou aqui hoje e que assim às vezes pela condição de cerceamento da própria academia a gente acaba não conversando esses temas então quero cumprimentar todos os colegas que falaram hoje e o Instituto Bixiga pela iniciativa que foi fantástico Jimmy, Dani Beto vocês pioneiros e militantes assim eu fico cada vez mais envadecido de poder partilhar da amizade de vocês o trabalho de hoje não foi só um simpósio eu acho que foi uma contribuição e também não só científica mas de laço humanitário a gente conseguir converger e ter durante quase todo dia mais de 70 pessoas 80 pessoas assistindo então foi muito bacana isso o entusiasmo das pessoas e eu estou muito, 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 muito muito feliz estou realmente emocionado passo a palavra para vocês muito obrigado um beijo gigante muito especial gente eu sou o Erivel eu sou o Erivel eu não tinha me apresentado no começo eu gostaria muito também de agradecer a todos os palestrantes nas pessoas do Breno e da Flávia que trouxeram essa possibilidade de a gente poder compartilhar dessas pesquisas maravilhosas certamente hoje a gente teve uma aula não só de música da história da música sobre história mas sobretudo sobre eu acho que luta de classe eu acho que essa perspectiva sem dúvida que o Instituto Bixiga nasceu para contribuir numa perspectiva nessa luta da classe trabalhadora e eu acho que isso ficou bem claro hoje no nosso encontro a gente fica muito feliz que acaba que os encontros do Instituto Bixiga é claro a gente tem essa possibilidade de partilhar e conhecer mais pesquisas maravilhosas né mas acaba também sendo um encontro de trabalhadores né a gente viu aí que muitos se colocaram colocaram né as questões que enfrentam no dia a dia seja na condição de músico seja na condição como nós também muitos aqui professores né então pesquisadores então muito obrigado a todos e só gostaria então antes de também passar a palavra para quem quiser fazer uma fala aí final a Flávia inclusive também que ajudou na organização a Dani e o Edmilson e os parceiros do Instituto que nós somos como músicos também a gente vive de chapéu e a gente vive de divulgação das nossas atividades nós não temos né nenhum financiamento do Estado ou qualquer forma de financiamento até de certo modo ajuda a gente nessa questão mais de liberdade e a gente depende até da ajuda de vocês aí para a divulgação só apontuando que ainda esse semestre a gente tem um evento na jornada do patrimônio que a gente faz já há alguns anos que é um projeto nosso que é o RORRE Territórios Negros então faço o convite a vocês também faço o convite a vocês acompanharem as nossas redes e a programação aí para o ano que vem também que a gente está pensando uma programação bem legal obrigado a todos aí eu passo a palavra para se a Flávia também quiser contar alguma coisa só agradecer vocês maravilha vida longa aí o simpósio história que seja presencial né para a gente poder tomar cervejinhas sem dúvida tem que o convite para todos conhecerem inclusive a nossa modesta sede aqui mas agora em virtude da pandemia a gente não está podendo receber todos mas a gente é de presencial aqui também né só em virtude desse negócio estamos nesse dessas plataformas malucas aqui que estão refém dessas plataformas também é o veneno remédio né parabéns aí obrigado Luciana e Hudson a gente agradece muito viu aprender passar um dia aprendendo muito com vocês que seja o primeiro de muitos né essa é a expectativa já desde o início e é um prazer imenso fazer grandes amigos mais uma vez aqui gente muito obrigada viu a todos bom fim de semana obrigado pessoal boa noite até mais até mais um beijo pessoal obrigado a primeira parte do evento amanhã já está no canal exatamente amanhã a parte da manhã já está indo lá para o canal maravilha valeu Flavinha já foi Beto você encerra a gravação Beto você encerra a gravação Ô, Dani, você encerra a gravação? Eu estou encerrando, Dino.